Tudo certo? E daí a Dani já começa a gravar e a gente já começa o nosso trabalho. Então, a gente... Para o Inodato é uma enorme satisfação estar hoje aqui. É o nosso primeiro encontro do ano. Então, para todos aqueles que já estão aí, para os que estão chegando, a gente tem que dar as boas-vindas, porque nós estamos muito felizes de encontrar pessoas tão queridas de novo e as pessoas tão interessadas de novo. Pessoas que estão ansiosas por esse encontro, pelas informações, acho que por tudo que a gente pode dividir na noite de hoje. E essa parte que nós escolhemos, estava falando do tema, as aventuras e as desventuras da pandemia, que nós estamos vivenciando já quase três anos, dois anos e muitos meses, uma situação diferenciada que nós tivemos de aprender meio à força. mas, como tudo tem os dois lados, as coisas boas ou as coisas ruins, sempre são incentivos para a gente ter aprendizado. E como a Vera é a pessoa que está muito ligada à escola, da nossa equipe de profissionais dessa área, ela tem uma grande ligação com a escola. e eu lembro da Vera sempre, aquela menina nas salas de recursos do Brasília, dando o sangue para fazer as crianças entenderem, para as pessoas entenderem que existiam crianças diferentes. Eu acho fantástica a nossa lembrança, a nossa amizade vem de muito tempo, mas a minha é de admiração, porque eu estava começando a me interessar pelo assunto, ela já estava lá batalhando dentro de uma sala de recursos. Então, dentro dessa experiência com alunos, eu acho que é uma pessoa que só pode nos acrescentar muito. Então, Vera, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Nós temos que agradecer muito. E o Inodaf fica muito feliz de ter você como parceira. E eu não poderia apresentar mais, eu acho que você se apresenta, porque eu acho que é o trabalho que você faz hoje, que você também criou um espaço, o espaço atividade. Conta um pouquinho para nós e começamos a nossa fala hoje. Então, essa é uma caminhada que vem, como a Maria Lúcia falou, já de algum tempo. Eu digo que eu comecei muito nova, eu acho. É? Porque eu tive uma experiência com altas habilidades a partir dos 26 anos, né? Eu estava bem novinha já, recém-casada, e tive a oportunidade de iniciar um atendimento no grupo de enriquecimento. Como professora da rede pública, eu já tinha um trabalho com uma formação montessoriana, um trabalho que eu desenvolvia na escola regular, com diversificação de aprendizagem, grupos de enriquecimento, mas voltado para a questão da escolarização inicial. E aí, fui chamada para esse desafio, né? Então, eu acho que a gente vai vivendo as experiências e vai aprendendo, aprendi. Se nós chegamos até aqui, eu falo, né? Se eu cheguei até aqui é porque eu fui apoiada por gente muito forte, muito especial, e que me ensinou também muita coisa. E a gente vem construindo esse caminho junto. Então, Maria Lúcia, me lembro delas começando lá a buscar as informações, mas eu lembro que as crianças traziam os questionamentos e a gente ia construindo esse caminho junto com os especialistas que nos acompanhavam na Secretaria de Educação. E eu só tenho, assim, quando eu olho para trás, eu só tenho alegria, né? De ter conquistado essa longa jornada e ter aposentado e não ter conseguido parar. Porque esses olhos brilhantes, Luiz Felipe, não saem do meu coração, né? Então, assim, a gente tem essa caminhada com muita responsabilidade do que nós podemos construir, aprender com esses alunos, com os pais, com as escolas, né? Eu acho que essa fala de hoje vem muito disso, né? De nós estarmos vivendo um momento que é um momento bem específico das nossas vidas, todos nós. Então, a gente para para olhar um pouco, se dá dois passos atrás, a gente para para olhar o sentido da criança, o sentido da família, o sentido da escola, o sentido da sociedade, quando a gente percebe uma criança, um jovem, uma moça, um idoso talentoso, com altas habilidades, querendo se expressar, querendo viver essa intensidade, que eu falei para a Maria Lúcia, olha, antigamente a gente, eu focava muito na questão da inteligência superior. Hoje, depois dessa quarentena e tudo mais que a gente tem lido a respeito, eu foco na intensidade, na intensidade do sentir, na intensidade do aprender, na intensidade de relacionar-se, na intensidade de expressar suas artes e suas múltiplas formas de talento, né? Então, eu acho que esse momento agora é o momento da gente parar e observar essa intensidade com um novo olhar, porque nós temos alunos que estão chegando na escola de uma forma muito específica, muito singular, né? com toda a experiência de vida que eles vêm adquirindo nesse caminhar, nós nunca passamos por uma experiência tão caótica, tão desafiadora, né? Como essas crianças, esses jovens estão passando agora, não sei se travou, travou? Parece que sim, parece que travou a imagem dela, né? E o som. E o som. Vamos ver se ela retorna. Ela vai. Pode ter sido uma queda da internet. Exato, às vezes acontece. Ah, vou. Você tá sem som. Só dou áudio. Ele trava, eu acho que não sei. Bom, eu já tô com celular aqui, porque se cair de novo, se cair de novo, eu faço aqui o acesso pessoal e mudo no celular, tá bom? Então, o que eu tava falando era esse, esse momento desafiador pra todos nós, né? Nesse momento de retorno às aulas, me diz, assim, um pouco do que eu tenho vivenciado lá no espaço, nessa aula de atendimento que eu tenho, que diz respeito exatamente sobre esse retorno, né? Nós saímos com, crianças que estavam vinculadas regularmente na escola e agora nós temos crianças que estão retornando de um momento bem específico, né? Um momento onde eles passaram pelo sistema híbrido, passaram pela experiência de passar por um atendimento virtual, de... Ops! Volto! É o seu som, Vera, que precisamos... Tá sem som. Tá sem som. Cada vez que ele cai, ele apaga o som, mas eu vou mudar, porque vamos passar pelo celular, tá bom? E aí fica mais fácil. Eu não sei por que que tá desse jeito. Esse agora fica mais tranquilo. Então, eu vou fazer aqui a... compartilhar com vocês a apresentação. Nós combinamos assim hoje. Eu começaria a nossa conversa falando um pouquinho das questões da escola e da percepção com relação à pessoa de altas habilidades e olhar nesse novo momento. E depois nós teremos um momento com a Maria Lúcia, que vai falar um pouquinho dessas características mais específicas da superdotação vinculadas a esse momento que a gente está vivendo. E deixar um espaço em aberto pra vocês, pra gente conversar e refletir sobre essa trajetória, o que nos espera nesse novo ritmo de escolarização. E eu pontuei aqui a lâmina já com várias mãos levantadas. Olha, estamos aqui. Chegamos. Atenção. Por quê? Porque esses alunos, nossos meninos e meninas, eles têm essa visibilidade um pouco esvanecida por várias questões. Então, quando se falava de altas habilidades algumas décadas atrás, nós estávamos falando de um indivíduo tão distanciado porque a concepção que se utilizava da superdotação era uma concepção muito voltada para as questões intelectuais acadêmicas que não eram tão visíveis para todos. Então, quando a gente passa pelo nosso novo olhar da inteligência ou da superdotação de uma visão mais abrangente das múltiplas inteligências, a gente já vê aí que nós não temos só um ou dois ou três, a gente tem cinco, dez na mesma sala, no mesmo espaço. Isso vai ir mostrando visivelmente que eles são capazes de se expressar de várias maneiras. Então, eu convido vocês para essa reflexão dentro da superdotação. Eu só estou tentando aqui, Maria Lúcia, passar o slide porque está bem em cima aqui essa parte daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, era isso que eu queria discutir com vocês. Esse novo olhar sobre ser superdotado ou ter superdotação. Que nós evoluímos a nossa perspectiva de considerar várias áreas, várias inteligências e não mais uma exclusiva que é marcadamente psicométrica, que é avaliada psicométricamente. Então, a gente tem alunos que se destacam nas áreas acadêmicas na escola e que podem ser alunos com um pensamento mais analítico ou de uma forma mais prática, mas que conseguem responder às exigências acadêmicas e à escolarização formal de uma forma muito competente. Eles gostam de se desafiar em Olimpíadas, eles buscam conhecimento acadêmico de várias áreas do conhecimento. São alunos que muitas vezes têm altas notas, são alunos que conseguem responder os checklists da aprendizagem, gostam de ser desafiados com tarefas escolares e querem atingir alvos mais distantes nessa área. E nós temos um outro grupo e outros alunos e outras habilidades que também têm desempenho superiores de percepção, de memória, de organização do pensamento, mas voltado para outras áreas, como as áreas das ciências especificamente, ou então das áreas de experimentação, as áreas de liderança, as áreas artísticas, as áreas de socialização, então a gente tem N possibilidades, e nós temos aqueles que combinam as áreas, então a gente não precisa só ter um aluno academicamente superdotado, mas a gente tem alunos que têm um pensamento criativo e produtivo muito desenvolvido, ou combinam um desempenho superior em matemática e ao mesmo tempo na música ou no piano, no desenho, então a gente tem uma combinação de inteligências acontecendo ao mesmo tempo e dependendo do espaço em que essas inteligências são desafiadas, elas se mostram um pouco mais ou um pouco menos, então essa concepção que nós precisamos também conquistar nos outros espaços na escola e na sociedade de que nós temos múltiplas possibilidades de expressão de talento, e associado a isso, um outro olhar que eu acho muito importante e que nós estamos pensando agora sobre essa questão do retorno às aulas, que são as intensidades, que são as super excitabilidades desses alunos, como eles se organizam de uma forma diferenciada quando a gente percebe as emoções ou quando os canais sensoriais são exigidos, então alunos que têm uma sensibilidade maior ao contato, uma sensibilidade maior para buscar energeticamente saciar a sua energia, atléticos e que buscam, então precisam estar em movimento para poder se regular, alunos que têm modulação sensorial de uma forma muito intensificada e que junto com essas inteligências vão se desenvolvendo e se expressando de uma forma marcadamente emocional, então vejam se a gente tem esses canais sensoriais e essa sensibilidade emocional bem destacada já, como será que esse quadro pandêmico se instalou ou como esse quadro pandêmico veio impactar esses estudantes em suas casas e também na escola, então a gente tem que considerar esse olhar, não pensar na superdotação enquanto inteligência, mas pensar também que essa inteligência tem uma intensidade de ação e de sentimento e essa sensibilidade vai trazendo então para a família e a escola alguns desafios e o mais importante nesse sentido é como a gente vai desvendando, vai sendo revelado essa inteligência, de que forma que a gente vai percebendo essa inteligência, eu acho que esse é um momento que a gente pode conversar. Por quê? Porque a gente precisa entender que o cérebro de uma criança ou de um jovem, de um idoso, de um adulto com altas habilidades e superdotação, ele tem uma distinção única e considera-se aí nesse olhar único da superdotação uma multifaceta, um cérebro que é neurodiversário e que a neurociência vem trazendo aí para a gente tantos olhares a respeito do cérebro, mas agora muito mais profundamente sobre o cérebro das pessoas com superdotação e como isso vai impactar no que nós compreendemos também desse funcionamento inteligente e eu acho que isso é um aspecto que nós precisamos, viu, gente? Pais que me escutam entender e professores que me escutam estudar muito porque lá na escola que esse cérebro vai se mostrar. Já sabemos o tão impactante que é os níveis elevados de cortisol, os níveis elevados de estresse quando a gente pensa na aprendizagem, a gente bloqueia a aprendizagem. Então, a gente precisa entender como esse cérebro tem chegado na escola, qual é o funcionamento desse cérebro e esse cérebro é um cérebro complexo. Nós temos lá o nível de pensamento superior que vai falar dessa inteligência, mas a gente tem toda uma funcionalidade que vai se organizar para que este cérebro possa ter a sua expressão da inteligência em melhor condição. Então, eu queria trazer para vocês essa autora que é a Nicole. Ela é uma neurocientista que tem estudado e tem se dedicado nos últimos anos a estudar a neurociência e a neurodiversidade do cérebro de superditação. Esse artigo é um artigo muito interessante. Se vocês quiserem, ela tem um blog também muito bom, tem muita informação e eu conheci o trabalho dela há mais ou menos uns dois anos, acompanhava no Instagram e no blog algumas publicações, mas ultimamente tem me interessado bastante nessa questão da neurociência, desse funcionamento cerebral, tendo em vista as questões de ansiedade e as questões de estresse que estão sendo geradas pós-pandemia de crianças e jovens que foram afetados pelo Covid e que desenvolveram também outras condições a partir dele que a gente precisa também apoiar e organizar para que possamos fazer o melhor por essas pessoas. Então, eu penso assim, eu coloquei esse diamante porque é assim que eu os vejo, um diamante multifacetado. Então, às vezes, a gente tem aí a questão da super excitabilidade, da intensidade como um vetor muito grande para dizer que não há superdotação aí, sim, tem outras condições, porque esse funcionamento e essa intensidade é tão grande que a inteligência fica um pouco abafada com tantas emoções e com tantos comportamentos. Também a questão da precocidade é um outro olhar que a gente tem tido ao longo dos anos, onde muitos pais nos buscam, nos procuram, com crianças de um, dois, três anos apresentando comportamentos antecipatórios à faixa etária deles, mas que também remete a esse diamante que em alguns momentos brilha, em outros momentos ele projeta esse brilho para outros espaços e, dependendo do olhar, ele brilha mais ou brilha menos, essa faceta que está recebendo um pouco mais de luz vai trazer um arco-íris de cores ou a outra que não está tão evidente, traz um brilho mais opaco, mas tem um brilho ali. e a questão da sincronia que também é uma coisa que impacta na percepção dessa superdotação. Então, eu separei esses três elementos como sendo vetores de nossas reflexões a partir deste momento quando a gente vai enfatizar o retorno às aulas. Esses aspectos vão estar presentes na nossa vida escolar. Então, peguei essa frase aqui do Gabrosch, que destaca a supra-excitabilidade com aquela pessoa que vê a realidade de uma forma diferente, de uma maneira diferente, de uma forma mais multifacetada. Então, a gente pode ter um aluno com alto desempenho cognitivo, ele consegue estabelecer percepções, analogias, ele consegue abstrativamente observar uma imagem e a partir daí rotacioná-la ou colocá-la de outras formas, apresentar respostas diferentes sobre múltiplos aspectos, ao mesmo tempo que ele não consegue amarrar o cadastro ou que ele não consegue esperar a vez de falar. Muitas vezes o senhor sincero, aquela criança que quer mostrar que quer falar, então ela não pensa se está num momento adequado, se a pessoa vai gostar do que ela vai falar, mas simplesmente fala. Nossa, mas hoje está considerado uma cara estranha, essa roupa não combinou com você, nossa, mas esse você está me irritando. Alguma coisa assim que faz o outro pensar, opa, mas o que está acontecendo? Então, é uma pessoa e é um aluno que tem uma vivacidade, a gente percebe nessa vivacidade, que tem níveis de entendimento com variedade de profundidade, então muitas vezes os pais pensam que por ter um desempenho superior, psicométrico, uma área verbal muito, muito, muito desenvolvida, com um score de inteligência alto, que as outras áreas vão estar seguindo o mesmo caminho, e muitas vezes a gente percebe que às vezes a gente tem uma disincronia muito grande entre uma área e outra, a gente tem níveis de execução diferenciados, a gente tem discrepância entre os índices fatoriais, nos testes, quando a gente vai observar algumas áreas, que são importantes marcadores de funções executivas que precisam ser alinhadas para que a criança não é só a superdotação, algo mais está trazendo esse desalinhamento, essa dificuldade da criança na sua adequação escolar, então eu trouxe todo esse outro aspecto dessa multifacetada possibilidade quando a gente encontra as características de superdotação e o modo de ver e de sentir desses alunos e dessas pessoas. Isso traz para a gente um olhar sobre quais são as áreas que estão mais evidentes no momento. Às vezes a gente vê uma criança que no momento ela está com a sua superdotação expressa, viva, todo mundo percebe como ela está funcionando em alto nível. Em outros momentos essa criança está numa situação de emergência. Às vezes eu mostro alguma coisa, mas às vezes eu não mostro. Ou então é aquela criança que potencialmente demonstra várias possibilidades de habilidades superiores, mas ainda não se sente segura. Olha a palavra que eu estou usando, gente, não se sente segura ou pronta para mostrar o que ela tem de talento. Então, isso tudo passa por essas três questões. de perceber essa intensidade, saber se esse é o momento certo para me mostrar, se é seguro eu me mostrar, se eu posso me mostrar de forma mais cedo, as pessoas vão entender o que eu estou apresentando para elas, ou se mesmo apresentando de uma forma muito particular, meio desastrada, meio destabanada, meio intensa demais, falando muito ou com uma questão motora mais evidenciada, para se as pessoas vão entender e vão aceitar e vão me apoiar. Eu acho que é nesse sentido que eu trouxe esse diamante para a gente pensar um pouquinho além somente das características, mas de outros aspectos que têm sido considerados na nova, na literatura mais atual da superdocação. E aí, convergindo essas questões todas, esse diamante multifacetado que nós temos, a gente tem o Covid, que chegou nos últimos dois anos para complicar tudo e complicar a nossa situação com a escola. Se antes nós já tínhamos tantos desafios na escolarização que nós sabemos, pais que estão aqui me ouvindo, professores que trabalham na área, professores que já, que estão iniciando essa caminhada, essa jornada, estudantes que estão aqui, em algum momento nós percebemos que ao longo dessa trajetória da história da superdotação no contexto mundial, posicionado historicamente como uma linha do tempo, tem sido muito difícil para essas pessoas se mostrarem. Várias culturas foram muito agredidas, em outros momentos eles foram exacerbados, porque precisavam dessa inteligência para uma disputa tecnológica, por exemplo. Então, a gente passa pela história do planeta Terra ao longo dessas civilizações todas, em momentos em que nós temos uma emergência e um momento em que nós temos uma buscação dessas pessoas, de entender esse funcionamento. Então, veio o Covid para nos dizer também, vocês vão ter que aprender mais algumas coisas, não está fácil, vocês já caminharam bastante, e nós temos agora que reaprender a nos encontrar e nos perceber com essa nova jornada. Então, eu penso que esse tem sido o nosso desafio. e aí a gente coloca aí quatro pontos, quatro vetores que eu acho que são importantes para a gente considerar. Eu coloquei a escola como um vetor importante, porque nós estamos falando de desenvolvimento e o desenvolvimento ocorre durante esse processo de escolarização. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo antes, durante e depois desse processo com todas as crianças, mas mais particularmente como a escola tem entendido de superdotação. Eu não sei vocês, mas eu tenho aqui alguns atendimentos online, durante esse tempo todo da quarentena a gente aprende tanta coisa, né? As aventuras, e nós temos também algumas desventuras do lado de cá, de quem faz, que está com essas crianças e esses jovens. Então, as aventuras foram descobrir novas possibilidades, usar ferramentas novas, descobrir, que o computador faz muito mais coisa do que a gente pensava, que ele podia fazer, conseguir passar o mouse pelo Zoom para a criança fazer uma atividade em casa e a gente monitorar ela à distância, fazer reuniões online, trazer elementos novos, passar um jogo de um tabuleiro para uma tela e fazer esse jogo com a criança usando o mouse na mão dela. Então, nossa, várias coisas a gente aprendeu por aí. Aprendemos a fazer buscas variadas na internet, sites seguros, sites não seguros, usar jogos, construir jogos para as crianças e fazer desenvolver outras habilidades, usar o mouse. Muitos não sabiam usar o mouse. Eles usavam o tablet ou o computador com o touchscreen aqui, com o mouse aqui do teclado, mas não sabiam usar o mouse. Então, a coordenação motora também dificultava. Não, muitas coisas. Essas crianças que aprenderam a usar o cérebro multitarefas, eles estão aqui com você, mas eles têm dez janelinhas abertas aqui embaixo. Eles estão fazendo a prova consultando os cadernos por aqui, eles estão compartilhando a aula e jogando ao mesmo tempo com os mesmos colegas de sala no jogo online. É tudo junto e misturado. De repente, ele desliga a tela, não consigo, não sei mais o que é, mas não é nada, ele quer fazer uma outra coisa, mas está prestando atenção na aula, ou então não está prestando atenção na aula, coisa nenhuma, quer fazer outra coisa. Então, foram desafios que a escola tem enfrentado junto com seus professores. Honro aqui os professores, porque, bom, sou uma professora, e nessa caminhada eu descobri heróis, professores com 40 crianças, 20 em sala remota, 20 em sala presencial. Gente, isso é muito difícil, é uma coisa bem desafiadora para qualquer educador. E tem outras estratégias aí que a escola também fomentou com esse olhar sobre a quarentena, mas que nos trazem uma reflexão de que espaço escolar nós temos com essa quarentena. Aí nós passamos para a pessoa, essa, essa aí eu vou falar da pessoa como criança, porque a criança é muito vulnerável nesses momentos. O jovem é vulnerável também, mas a criança precisa ter um suporte e uma rega para a autoestima e para acreditar que é capaz de fazer alguma coisa. O que ele faz é certo, o que ele faz tem um ritmo diferente, mas é aceitável é um olhar sobre uma forma diferente de fazer as coisas e permitir que essa criança seja respeitada no seu tempo e no seu fazer. Então, tanto para aquelas que têm mais dificuldade como para aquelas que têm muita facilidade ou que tiram de letra qualquer desafio que se apresente. Então, eu vejo que essa criança, esse jovem, esse adulto, esse professor superdotado que também está batendo cabeça lá na sala de aula com seus alunos ou esse idoso, ele passou por muitas coisas e esse sentido do diamante, daquela fala anterior do diamante da superdotação, ela está muito, muito ressaltada. Então, o que impactava antes impacta muito mais. O que as meias palavras dizem também, explícitas, o que o seu olho fala e a sua boca é diferente, eu percebo. O que eu preciso fazer não é o que eu quero fazer, mas é o que você está exigindo de mim. são muitas coisas que estão acontecendo. O desejo do papai não é o meu desejo, o desejo da mamãe não é o meu desejo, o desejo da escola talvez não seja o meu desejo, eu quero muito mais, eu quero muito mais. É assim que está sendo o cérebro dessas crianças hoje. Uma outra questão também diz respeito, eu vejo aí como um impacto importante, é desse sentimento de pertencer a alguma coisa ou alguém ou algum grupo ou de ser percebido como alguém que pode contribuir de alguma forma em diferentes áreas. Então, essa pessoa, essa criança jovem, adultos, de altas habilidades e superdotação foi muito impactada na quarentena. E ela tem que ser o nosso alvo, ela tem que ser a pessoa que precisa de atenção e de cuidado. Muitas vezes eu tenho encontrado famílias e falam assim, mas a escola não está oferecendo nada, a escola não está oferecendo nada. E eu falei, você perguntou para o seu filho o que a escola quer? Não, ele não sabe, ele não sabe, eu que sei o que eu quero para ele, eu que sei o que ele precisa saber e o que a escola precisa fazer. Então, sem querer, no afã de ajudar, no afã de trazer desafios, de trazer algumas coisas, muitas vezes, também a gente passa por cima do desejo da criança, do desejo do estudante e a gente não sabe se essa criança quer o que eu quero, tem expectativa, às vezes só quer brincar, eu tenho alunos que falam assim, não sei por que vocês me colocaram nessa turma mais avançada, ninguém me perguntou se eu queria ir para essa turma, eu quero ficar com os meus amigos do outro ano, não quero ficar nessa turma, entendeu? Mas, você sabe mais do que, mas e quem disse que eu quero saber, eu quero saber mais da minha turma, ou seja, vocês se resolvam para resolver essa parada, eu quero estar com meus amigos, eu quero fazer mais, mas eu quero estar com eles, né? Então, são algumas questões que a gente precisa pensar. A aceleração é um caso específico desse momento, e também é desafiador, porque, não é que nós não tenhamos condições de fazer uma aceleração, mas ela precisa ser bem observada, bem avaliada, né? Tem alunos que vão precisar dela sim, até porque, com a quarentena, o que que a gente tem? Nós temos uma combinação aí na psicopedagogia, nas áreas de educação, na psicologia também, de evitar os rótulos imediatos, né? Não fazemos isso de jeito nenhum, agora então menos ainda. Então, o que parece ser uma coisa, pode ser outra. Por exemplo, eu posso ter uma dificuldade de atenção relacionada a um processamento de zoom, e não a um déficit de atenção. Eu posso ter uma dificuldade na escrita, na produção de texto, não porque eu não quero escrever, porque isso é enfadônico, mas é porque eu não tenho paciência, eu não tenho coordenação notora, porque eu estou no segundo ano de escolarização, terceiro, num sistema híbrido e online, em que eu não desenvolvi as competências ou as pré-competências motoras, que só eram feitas na escola diariamente, presencialmente. Hoje a gente faz pelo computador remotamente, e mesmo você passando por um professor com uma boa vontade que tenha, tarefas para casa para que os pais façam por você a parte prática, está sendo muito difícil, porque os pais estão em trabalho online, eles estão trabalhando, eles estão em casa, mas não estão com a criança. Às vezes a gente tem um pai disputando o computador para uma reunião e a criança o mesmo computador para aprender e para ter aula. Então, mas o pai está fazendo a reunião no celular ou então eu preciso apresentar para a minha equipe a apresentação, meu filho pega o celular e vai ter sua aula. Então, a aula no celular, gente, desculpa, é difícil, tá? Então, assim, a gente tem toda essa condição que também dificulta essa organização da criança, né? E nós temos a família, essa, gente, acentam-se meu carinhoso abraço de acolhimento, heróis da família, porque nós estamos também com uma situação bem delicada em casa, né? Com esse trabalho remoto e agora voltando. O que é que eu tenho percebido? Eu não sei se Maria Lúcia tem percebido aí, Ângela, no Instituto Virgulim, as crianças voltaram, parece que todas no integral, gente. eu entendo, nós estamos passando por um momento específico, talvez a gente precise trazer mais experiências para as crianças, mas hoje nós temos 80% das crianças ou num período integral ou numa escola bilingue que é integral que vai até as 4 horas da tarde. Então, os atendimentos da manhã caíram bastante, mas os da tarde e os da noite, eu vou dizer para vocês que eu tenho saído, às vezes, dado espaço, às vezes, 8 horas, 8 e meia da noite. Então, os meninos mais velhos, os de 5º, o 6º, o ensino fundamental 2 e o ensino médio, eu coloco já depois das 6 horas, porque a gente, às vezes, vai até as 8. O sábado já vai até meio-dia, não atendia no sábado. Por quê? Para dar uma oportunidade para essas crianças que antes estavam no horário da manhã e que agora estão no horário integral. Então, foi um arranjo que também a família teve que fazer em determinado momento para poder também ter as suas necessidades, né? Mais ou menos, equacionalizadas. Então, nós temos essa dificuldade de organização em casa. eu digo para as crianças que nós temos que, nós mudamos, agora nós não temos mais segredo, família e escola e criança e jovem, não tem mais segredo. O que antes era um mistério para os pais, o que acontecia numa sala de aula, está tudo desvendado. e para aventura e conhecimento e para caos e desarmonia e também desventuras, porque aí ficou muito claro. O pai fala assim, Vera de Deus, como assim que ele não faz o dever de casa, ele não responde à professora, ele não está aqui. A gente fala para ele, ele não faz isso, mas ele em casa, ele é tão ativo, ele faz tudo de primeira, mas quando está com os colegas, ele tem um outro jeito de funcionar. Eu não sabia que era assim, a professora até falava, o coordenador falava, mas, nossa, esse menino não conheço, é um prazer, esse é mais uma face do seu diamante que você tem em casa, vamos conhecer todos, mas daqui para o final da pandemia vai aparecer muita coisa que você não conhece. O professor também, de repente, ele está lá dando a aula e a criança sem querer ir ao computador e a gente descobre, de repente, que nós estamos na varanda da casa com um passarinho, então que atenção esse garoto vai ter ou então ele está simplesmente num cantinho do quarto, bem na junção da parede, porque é o único lugar que a internet pega. Então, de repente, ele não consegue se movimentar muito, está meio inquieto, porque não é porque ele é inquieto, a gente está no canto da parede, que é onde a internet pega, então ele vai ter que ficar ali quatro horas e a gente tem escolas que ficaram na quarentena online como se estivesse presencialmente, se tinham cinco horas de aula, tinham cinco horas de atividade online, então é muito difícil, é muito entender essa questão familiar, também é complicado. E nós temos a nossa sociedade, que apesar de termos aí leis e termos uma estratégia já sedimentada de quantos anos, regulamentações, as prefeituras, muitos estados, muitos prefeituras e municípios têm algumas evidências aí nas suas resoluções próprias da atenção à superdotação, mas que infelizmente neste momento, nós estamos tendo muita dificuldade também de acesso, porque essa legislação não acolheu também esse sistema e bebeu online, a não ser uma nova, uma resolução que o Conselho Nacional de Educação pontuou quando fala de escolarização em tempos de quarentena, mas especialmente nesse momento de altas habilidades, considerando todas essas questões, a gente tem um grande ato nessa legislação de amparo. Então, pensando nessa situação, nós vamos pensar num cenário, um cenário que aparentemente a gente tem voltado para os seus atores, escola, sociedade, pessoas superdotadas e família. Olha aí nossa garota com o seu dia a dia hiperconectado, ou é o celular com fone, é no TikTok, aula também a colegas, conversas, então é uma criança que tem um olhar para a tecnologia e essa tecnologia tem muito do lazer, né? Então, é muito bom a gente... Alguns estudos que dizem que dependendo do número de horas isso se torna um problema, né? E não estou falando de um computador com uma orientação e com uma mentoria para a execução e para desenvolvimento de projetos, eu estou falando daquele tempo livre que a gente dedica ao computador. Nós, adultos, ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp e às crianças, aos jogos, aplicativos, ao Blocks da Vida e outros mais que não trazem para a criança os desafios e ainda os inserem em contextos que podem ser de abuso ou de uma super exposição, né? A gente não sabe quem está do outro lado desses jogos online, se é uma criança, se é um jovem, se é uma pessoa. Então, o tempo dedicado a isso é nossa responsabilidade, tanto como educadores como com pais. Então, mediar isso, saber qual é o momento certo da hora de lazer e da hora de trabalho na tecnologia, porque, segundo o estudo do meu cientista, aquele livro que eu falei para você, Maria Lúcia, Fábrica de Idiotas Digitais, eu não coloquei ele aqui não, mas eu fiz uma outra apresentação, eu acho que eu já falei sobre ele, que é de um neurocientista finlandês que vai desenvolvendo uma teoria sobre o quanto que a tecnologia e o uso das redes sociais na juventude com as crianças podem ser impactantes para criarmos aquele efeito de que uma geração pode ter um coeficiente inferior ao dos seus pais mediante os observados de alguns recursos. E um entre eles ou uso exagerado do lazer tecnológico. O lazer tecnológico diz respeito àquele tempo que a criança passa sozinha, sem supervisão de um adulto, sem comentários de um adulto com o computador ou com o celular, com aplicativos de vários jogos que a gente não tem acesso que são online. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não é que ele não dê a jogar, mas o pai e a mãe precisam estar junto, conversando, o que é esse Roblox? Ah, vou entrar também. Vamos ver aqui. Então, de vez em quando você entra, você joga o seu filho, você começa a entender as palavras, as gírias que são usadas. Eu estou falando de crianças, né, gente? Para os adolescentes já tem um outro olhar e já tem uma vivência sobre isso. Mas as crianças de seis, sete, oito anos têm ficado em torno de quatro a seis horas no jogo online, tá? Principalmente os sábados e domingos, que muitas vezes os pais têm tantas coisas para fazer e descansar para ser organizado. em casa que as crianças tenham livre acesso tecnológico para que eles possam ficar calminhas e tranquilos e nós podemos fazer alguma coisa. Um certo dia, eu saí para o shopping, escutei nessa, e eu estava no shopping com meu marido, de repente, o carro que parou do nosso lado era um casal com um rapaz para tirar o carrinho de bebê do carro. Era um carrinho de bebê grande e aí ele teve muito trabalho para tirar do porta-malas e ele montou esse carrinho e a gente foi andando para o elevador e o casal veio logo em seguida atrás, eu não percebi quem era a criança, como tinha sido a retirada da criança do carro. Mas como foi minha surpresa que quando ele entrou no elevador a gente abriu a porta para ele entrar primeiro, um carrinho, a criança que estava no carrinho dele devia ter uns sete anos, seis e meio, sete anos, todo dobrado no carrinho, com as pernas todas assim, encolhidas, um tablet na mão, na tela assim, e o pai inclusive fechou o carrinho assim para que ele pudesse ficar no escurinho assistindo o desenho ou sei lá, a situação dele. E aí eu fiquei pensando assim, bom, deve ser uma criança especial, não era especial gente, era simplesmente um conforto dessas famílias para que eles pudessem fazer as compras tranquilos e não ter que arrastar o filho, não ter que questionar o filho, não ter que responder o filho, alguns momentos de impaciência, de intranquilidade, então é mais fácil colocar um tablet com jogos e a criança ficou no shopping, nós ficamos nesse shopping durante um bom tempo, nós estávamos fazendo compras de nadal, foi ficando um ano exatamente. Então nós saímos com um dia que eu resolvi comprar logo tudo e uma vez eu e meu marido a gente ia no carro e colocava lembrancinhas da família e ficamos acho que umas duas ou três horas, quatro no shopping, jantamos, fizemos tudo que a gente precisava fazer e voltamos. E nós esbarramos com esse casal várias vezes e teve um shopping cruzando, fazemos coisas e o menino continuou, não via esse menino andar, não via esse menino comer em algum momento, deve ter comida, alguma coisa, mas a que ponto nós chegamos que uma criança de seis a sete anos precisa estar num carrinho de bebê gigante com um tablet para poder dar condição para os seus pais poderem fazer as coisas ou dar um sossego para os pais poderem fazer as coisas. então às vezes a gente nem percebe o que está fazendo eu tenho certeza que se eu chegasse assim no outro o que está acontecendo por que ele está aí eu ia incomodar lógico mas talvez ele falasse nossa não tinha pensado nisso ele precisa realmente estar conosco conversar fazer outras coisas ah não ele faz isso em outro momento mas nada justifica aquele comportamento aquela situação me chocou bastante e daí eu fui atrás desse livro desse rapaz que chama-se a fábrica de idiotas digitais é um título bem inquisidor mas que vai falar de estratégias que nós podemos usar para fazer com que essa tecnologia e esse uso da informação seja o que nós precisamos ter muitas vezes alguns pais nossa ele é muito bom no jogo X no jogo Y essa é a habilidade dele de altas habilidades ele tem essa agilidade no jogo então tudo bem vamos conhecer eu não conheço esse jogo não tenho essa expertise mas eu tenho alguém aqui que joga eu tenho um filho de 33 anos que cresceu dentro do digital e faz é psicólogo e joga muito até hoje eu falei meu filho então é o seguinte nós temos aqui uma criança eu gostaria que você seja dentro da faixa etária dela qual que é então as habilidades dela no jogo ele falou mãe assim ele é um jogador a idade dele uma criança que joga que conhece o jogo não tem habilidades extraordinárias tem habilidades de alguém que treinou bastante tem mas não é assim uma habilidade no jogo então os pais acham que o fato da criança mudar de fase ser muito rápido e zerar o jogo rapidamente vai estar desenvolvendo áreas do cérebro que vão fazê-lo um programador que vão fazê-lo alguém especializado em tecnologia coisas que são bem diferentes então a gente precisa só ter essa cautela e aí quando a gente fala dessa singularidade desse desenvolvimento assincrônico dessas questões que estão emergindo na superventação e vimos todo observamos esse contexto a gente fica pensando no que a gente precisa desenvolver com esses alunos em relação às suas habilidades eu me lembro que eu falei para vocês que às vezes os nossos estudantes os nossos filhos os nossos alunos nós mesmos desenvolvermos processos mentais cognitivos superiores mas somos um pouco jeitosos somos um pouco descoordenados desorganizados falamos alguma coisa que de repente nos arrependemos de ter falado ai meu Deus que boca foi a minha para que eu queria falar aqui nós temos uma dificuldade de mudar de planos quando o plano A, B, C, D e A agora com essa quarentena você combina uma coisa com um colega um trabalho e você não pode ir porque de repente você está com uma dor de garganta você começa a tossir você já pensa que você está com covid você não pode mais sair às vezes você vai viajar você está pronta para a viagem vai fazer o pré-teste e a gente já não vai mais então a gente tem essa inconsistência no nosso planejamento que muitas vezes algumas pessoas se ressentem de ter que mudar de planos então quem é muito intenso tem essa questão eu lembro que o meu filho eu tinha que avisar uns dois dias antes prepará-lo e se a professora falasse que a cartolina que ele tinha que levar é branca com friso do lado um pouquinho azul ou eu não podia ter uma cartolina bege uma cartolina sem friso porque a professora pediu aquela mamãe não é essa essa que você tem aqui não vai me servir para fazer o trabalho meu filho é cartolina cor clara vai te ajudar vai fazer mãe não dá a professora pedir aquela essa não é aquela então nós vamos ter que sair para buscar aquela então às vezes essa flexibilidade também é uma questão de desenvolver em várias situações então a gente tem aí as funções executivas que é um processo que nós seres humanos desenvolvemos ao longo da nossa vida nós não nascemos com funções executivas nós nascemos com sensações essa é a primeira coisa que a gente tem quando a gente nasce o nosso cérebro nasce com sensações com coisas para sobreviver começa por aí até que ele aprende a perceber essas sensações e se essas sensações são sensações que vão com a super excitabilidade nos aparecer de uma forma mais intensa incômoda eu vou me organizando para que essas sensações se organizem a ponto de eu me perceber no mundo e de eu me equilibrar com essas questões então eu vou me organizando como ser como indivíduo e vou percebendo o que acontece a minha volta e a partir daí com essa consciência eu começo a intervir no mundo e as funções executivas vem com essa possibilidade de me fazer adaptável a novas situações vamos pensar no nosso garotinho diamante lá em super intenso que tem agonia de etiqueta que um cheiro de repente não é muito bom que tem agonia de textura que o som às vezes reverbera na cabeça que às vezes a voz de uma pessoa muito aguda incomoda que ouvir o outro mastigar também não é legal sabe então isso pode trazer para essa criança dificuldades adaptativas não é que ele tem algum transtorno no momento a gente está percebendo algumas coisas que não estão funcionando bem mas a gente precisa entender que isso é uma coisa que pode ser desenvolvida e pode coexistir com a super dotação ou com outras áreas das nossas digamos múltiplas possibilidades de existir no mundo então as funções executivas tem sido hoje um grande desafiador para a escolarização muitos alunos de altas habilidades apresentam algumas dificuldades nas suas funções executivas muito relacionadas à memória operacional que é aquela memória que eu tenho que abrir a porta da minha casa eu não vou pegar o chaveiro do carro do meu marido porque aquela chave do carro não vai abrir a porta eu sei disso mas como o ato falha eu mergulho a mão mas eu pego a chave e ponho gente essa chave não é a chave do carro é a chave do carro isso é uma das questões que fazem você pensar opa não é isso eu estou desatenta eu vou pegar a chave agora sim eu vou abrir a porta mas às vezes a criança que tem um processo de digamos assim mais mental de conhecimento de funcionamento mais cognitivo para funções superiores não consegue desenvolver as habilidades das funções executivas com os seus pares de idade às vezes fica um pouquinho a desejar um pouquinho assincrônico então a gente precisa estimular isso e essas questões elas são as mais exigidas na escola então não adianta eu ser o menino que aprende rápido e que faz rápido se eu não conseguir saber o que eu vou fazer com essa informação e o que eu vou responder para a pessoa que está me perguntando alguma coisa ou esperando de mim uma resposta se ela não me explicar muito direitinho muito detalhadamente então o professor às vezes também não sabe que esse aluno precisa de algumas questões que que o façam entender com outras palavras o que eu quero que ele faça então eu dou aquela aquele comando genérico e espero que essa criança que tem uma função executiva um rebaixamento de memória executiva consiga captar exatamente o que eu desejo que ele quer que eu quero que ele faça então às vezes eu preciso chegar lá naquele aluno e dizer olha o que eu estou querendo que as pessoas façam o que você vai me ajudar fazendo é desenvolver um desenho ou escrever ou fazer uma história ou contar para mim do seu jeito o que se passou de repente com esse texto que a gente acabou de ler qual é a sua qual o seu comentário o que você vai me dizer sobre esse texto o que você acha que aconteceu qual a sua opinião eu quero muito escutar o que você tem a falar você pode escrever você pode desenhar você pode puxichar aqui no meu ouvido e eu vou escrevendo para você é a forma como você chega na criança e faz ele compreender a tarefa que ele precisa fazer então as funções executivas elas são desenvolvidas ao longo do desenvolvimento sendo que na adolescência é onde ela começa a se estabilizar e fazer mais presente e entre um período de dois a oito anos é o período que vertiginosamente as funções executivas vêm de um padrão mais horizontal e elas sobem quase que no ângulo reto até chegar lá pelos doze dez anos onde ela vai começar de novo a crescer de uma forma mais longitudinal então nós temos um salto grande dos quatro aos sete anos de idade exatamente no momento em que nós estamos no início da alfabetização se eu tiver uma criança com um assincronismo com uma intensidade sensorial maior com uma desordem nessas organizações ela não vai funcionar como as outras crianças ela pode até aprender a ler mais cedo mas ela vai ter uma dificuldade na escrita porque ela não consegue associar tão rápido o movimento da mão para a escrita quanto ela faz com o pensamento então isso pode trazer para a escola a sensação de que essa criança não está alfabetizada que ela não está sabendo fazer as coisas que precisa fazer então é uma coisa que a gente precisa compreender dentro desse processo de função executiva de desenvolvimento de habilidades que vão ajudar o nosso garoto a nossa garota o nosso jovem a nossa jovem a desenvolver melhor as suas competências as suas aptidões por meio de estratégias que vão fazer entender o seu jeito de estar no mundo e o seu jeito de se organizar para dar as respostas que as pessoas precisam ter ou que desejam que nós demos a ela mas eu não quero dar as respostas que a professora quer eu quero dar outras respostas então me diga quais são as respostas algumas crianças não sabem também o que querem eu tenho uma menininha que falou para mim aquela professora só joga conteúdo só joga conteúdo só joga conteúdo só joga conteúdo eu falei mas como assim ela chega lá e fala fala e não deixa a gente falar não deixa a gente fazer não deixa a gente pensar tá bom e aí ela foi falar sobre as questões que estavam desagradando ela na escola e ela resolveu então que ela ia mudar de escola convenceu o pai e a mãe para mudar de escola e daí uma situação inusitada porque a escola é uma escola que tem outra metodologia e ela falou agora eu vou ficar burra porque não aprendo mais nada porque não traz mais nenhuma informação nenhum conhecimento então olha só o desejo dessa criança que foi ouvida em dois momentos uma escola que é um pouco mais digamos assim com um pensamento mais integral mais orgânico mais uma coisa mais prática e que não traz tanto para essa criança ainda não trouxe para ela os desafios que precisam em contraponto com aquela que trazia o conteúdo mas que não conversava com eles sobre o conteúdo então às vezes a gente precisa ensinar essa criança o que está acontecendo qual a visão que ela tem então me diga o que a gente pode fazer para ajudar do lado da escola nós vamos tentar resolver isso como que você quer que a escola funcione você quer que a escola traga desafios para você mas que tipos de desafios que você quer que a escola tenha aí ela pensou não sei eu só quero desafios eu falei então vamos pensar jogos desafios charadas simulações atividades práticas para você descobrir o mistério tipo aqueles descobrir os segredos aqueles um meia um que a gente fica descobrindo os segredos e enigmas para desenvolver alguma coisa você quer fazer tarefas diferenciadas você quer assistir aula com pessoas que conheçam mais coisas do que você o que você quer vamos fazer então vamos aprofundar esse conteúdo mas eu vou ter que fazer mais coisas com os meus colegas às vezes sim às vezes não ah não se for para fazer mais coisas eu não quero não eu vou ter que escrever eu vou ter que sair da minha sala para poder fazer para outra sala eu vou ter que conviver com gente que eu não conheço porque são novos eu vou ter que voltar no horário da sala ao contrário no horário invertido Vera vamos pensar melhor sobre isso eu falei não nós vamos aqui conversar o que é o que é mais interessante para você e as pessoas vão tentar organizar isso agora falar sobre isso o que está impactando o que vinha não era o que ela gostaria mas o que ela estava sentindo a percepção do sentimento de ser acolhido ou de ter um desejo realizado em vários segmentos que estavam aflorando naquele momento da escola então a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso por isso que eu trouxe alguns desses livros aqui para vocês esse quando estou sozinha é muito interessante que é um livro de autoajuda para crianças que dá para eles é um livro que eu usei com os meus filhos quando eram pequenos mas eu sei que tem uma edição mais nova agora porque é um livro que eu recentemente orientei para uma família e elas acharam parece que 2016 2014 foi a última edição dele e ainda está à venda quando estou sozinho então aparece uma imagem por exemplo o que fazer quando vamos pensar assim eu estou em casa e eu escuto a campainha tocar e a mamãe está ocupada no banho o que eu tenho que fazer o que fazer quando um valentão da escola quer me bater o que fazer quando eu vejo alguma coisa errada de alguém e eu preciso interceder ou fazer alguma coisa a respeito o que fazer quando eu tenho vergonha quando eu tenho vergonha de falar para alguém alguma coisa o que fazer quando a professora me chama e eu não sei responder a pergunta que ela está fazendo então ele traz algumas questões e ao lado ele dá algumas orientações então eu tenho trabalhado muito com as crianças com esse material quando a gente coloca a imagem eu digitalizei as imagens eu escolhi como se fossem lâminas em placas eu coloco a imagem e peço para eles colocarem três alternativas se estivessem naquela situação ai meu Deus como é que a gente poderia resolver isso e depois a gente conversa sobre essas alternativas e abre o livro e lê o que um autor sugere que seja feito e a gente faz ainda uma outra análise se essa ideia do autor foi tão boa quanto ou se a dele era melhor se a gente pode juntar as ideias para transformar em alguma coisa melhor e a gente vai dando condição para a criança refletir sobre essas questões de como resolver pequenas coisas e ter autonomia o livro de atividades para valores de 7 a 14 anos é do daquele instituto Brama Kumaris e ele tem atividades centradas nos valores são 10 valores e eles vão trabalhando essas questões dos valores muito interessante para pais e educadores esse livro gente Smart que é inteligente e mais disperso eu tenho essa versão dele em inglês eu comprei em uma dessas viagens que a gente faz eu achei esse livro interessante eu fui compreendendo na prateleira alguns livros eu falei vou dar uma olhada aqui nisso quando eu bati o olho eu falei gente eu preciso desse livro porque é um livro bem prático e que vai nos ajudar a primeiro entender o que é as funções executivas de qualquer criança independente de altas habilidades e poder ajudá-los com estratégias que funcionam que são práticas que são organizadas de uma forma bem didática digamos assim então que surpresa grata eu tive quando o Amazon de repente apareceu aqui há umas duas semanas atrás com ele já com uma tradução em português que é esse inteligente mais disperso que eu já providenciei o lançamento eu sou no dia 15 mas eu já comprei o meu já está lá na fila eu despedro para facinco e eu quero um também desse porque para os pais vai ser muito mais prático essa consulta de uns anos para cá eu tenho observado muito essa questão da criança que tem um talento e que tem habilidades e que tem potencialidades gigantes mas que não conseguem mostrar ela na escolarização então eu caminhei um pouquinho pela questão do processamento visual e conheci essa autora Pilar Vergara nesse livrinho aqui de trás de baixo é tanta inteligência tão pouco rendimento que vai falar dessas crianças que tem tanta inteligência mas que não funcionam muito bem na escola sobre a ótica do processamento visual e como essas situações podem levar a erros de diagnóstico com transtornos de prefe de atenção e peratividade ou outros mais mas que podem ser plenamente superados com lentes neurofuncionais ou com um trabalho diferenciado quando a gente associa a questão da percepção do olhar e do processamento desse olhar para o cérebro em novos caminhos para que essa criança possa entender o que é linha média o que é equilíbrio o que é visão lateral o que é profundidade então a gente vai trabalhando sobre essas questões e eu tenho um aluno que fala assim sabe aquele óculos do Paulo que é uma pessoa que tem aqui em Brasília de processamento visual então a sensação que eu tenho sabe quando você vê uma televisão nova uma coisa que você olha e pá uma televisão 4K é como se eu tivesse com a minha vista com aquela televisão quadradinha que é lá daquele hotel antigo que a gente vai visitar lá em Camburu e de repente me aparece aquela tela plana enorme e eu consigo ver todos os detalhezinhos mas aí eu falei mas e como é que era antes você conseguia enxergar não eu não tinha tinha dificuldade para enxergar algumas coisas mas depois que eu coloco aquele óculos é como faz isso eu consigo ver os detalhes então muitas vezes algumas dessas questões elas são resolvidas com orientações práticas e entendendo como essa percepção dessa criança se dá a partir dessa intensidade ou de alguma forma desse modo diferente de perceber as coisas que estão ao seu redor eu trouxe esse artigo também que é um artigo da professora da Juliana junto com a professora Eunice que vai falar um pouquinho dessa teoria da desintegração positiva na área da superditação é um texto mais recente Angela fala muito bem disso ela tem uma expertise nessa área eu sou apaixonada pela forma como ela apresenta a teoria do gabrosco de uma forma tão didática que parece simples mas ela é muito complexa mas para nós que trabalhamos com as altas habilidades nós precisamos conhecer essa teoria então esse artigo só para variar um pouquinho do daqueles que a gente já conhece esse outro diz respeito da questão da dupla excepcionalidade falando da neuroplasticidade neuronal e também das questões da superestabilidade no olhar daquela autora Nicole que eu falei para vocês que é essa moça linda que está aqui no canto jovem mas que eu trouxe o recorte do blog dela pessoal para vocês verem quais são os postos quais são as áreas que ela trabalha e que ela tem se dedicado então a superdotação a superdotação com dupla excepcionalidade suas dificuldades as suas especificidades né e um blog dedicado mesmo para preparar pais e educadores para se olhar na neurodiversidade eu acho que é importante a gente conhecer como o cérebro funciona como se alinha como se organiza para que a gente possa também ajudar os educadores e ajudar os pais ajudar as crianças nessa competência né e por aí chegamos à escola nesse momento aí a gente tem aquela professora heronina que dá aula ao mesmo tempo virtualmente e presencialmente né Mariana eu já vou passar aí Maroso vai falando alguma coisa que eu vou falar bastante gente e só para a gente refletir algumas coisas é e que ela está aí trazendo esse sistema que nós tínhamos todo conformado já que nós conhecemos muito bem os educadores que sabem disso né os pais também as regras do jogo como eram como a gente tinha que fazer o dever de casa como elas funcionavam e esse novo esse novo essa nova situação complexa e caótica né saindo do que era simples conhecido para o complicado como os nossos filhos tem um funcionamento diferente nesse simples para alguma coisa complexa e caótica nesse momento né então a escola tem um olhar também de vamos falar de assombro com essas novas crianças que estão chegando porque elas estão chegando muito diferente do que elas saíram da escola né então elas estão tendo uma uma mente muito rápida mas também uma impaciência muito grande uma dificuldade de se organização porque elas perderam aquela possibilidade do exercício da potricidade que elas tinham né e da orientação com os professores diariamente então elas passaram a ficar mais fechadas em apartamentos em casas com poucas experiências motrizes as aulas agora retomadas depois do segundo semestre do ano passado mas durante pelo menos um ano nós tivemos os esportes e a natação sem evidência de funcionamento então nos perderam muito sobre isso né e essa organização que hoje passa pela escola como desafiadora então eu trouxe três momentos o momento da criança ainda no presencial a criança ainda no virtual quando nós só podíamos estar virtualmente e essa criança que chega com toda essa informação hoje no presencial aqui embaixo crianças e jovens estudantes da faculdade que quase eram de nós com multitarefas que desenvolveram como digamos ganho da pandemia esse esse cérebro de multitarefa essa possibilidade de fazer algumas coisas ao mesmo tempo hoje eu falei eu não vou competir com o celular eu estava com uma criança hoje de tarde e ela chegou com o seu celular oi Vera tudo bem? eu falei tudo bem e você? ai eu estou aqui você e esse celular? não eu estou conversando aqui com as minhas amigas eu falei vamos conversar com o nosso atendimento você vai continuar a nossa amiga a sua amiga vai ser minha amiga você me apresenta a ela nós vamos trabalhar juntas como é que vai ser essa história? não, não ela vai ficar aqui eu vou guardar aqui mas ela deixou o celular e ela fazia assim e ela fazia assim eu falei assim bom em outros momentos eu falei vamos deixar este celular de lado vou confiscar já que disse tantas vezes gente desculpa aí eu confisquei eu sou professora meu território minhas leis minhas regras hoje ele vai ficar guardadinho aqui nós vamos fazer algumas coisas mas hoje eu falei olha quer saber vou ver até onde isso vai e deixei ela lá e a gente foi trabalhando começamos a desenvolver estava fazendo uma das escalas de estilos de aprendizagem e ela respondia não eu posso responder eu estou aqui deu um momento eu fiz uma pergunta que tinha dupla resposta e aí eu peguei ela de jeito ela se assustou ela foi não, não peraí deixa eu responder direito falei não você está na sua conferência a gente não sei que a moça não, não deixa que eu responda e foi indo daqui a pouco ela não lembrava mais do celular falei então com esse aqui já tem uma nova estratégia vamos se convidar para uma conferência de repente a coisa fica melhor por aqui ela não vai querer se expor aqui não sei de repente o celular foi esquecido e foi embora e esqueceu o celular lá comigo teve que voltar meia hora depois espera está guardado seu tesouro precioso viu como vocês conseguiam sobreviver por meia hora sem ele e eu nem liguei para dizer que estava aqui como é que você sabia que estava aqui não sabia porque a última vez que eu entrei viu como a gente consegue respirar sem eles então a gente foi trabalhando dessa forma então são crianças que tem essa hiperconexão e esse pensamento acelerado de fazer várias coisas ao mesmo tempo né então é uma coisa que a gente deve considerar nos quatro aspectos pais como está sendo para vocês esse novo filho hiperconectado multitarefas né em casa quando vocês demandam para eles algumas situações como eles são exigidos em cumprir algumas tarefas como que está sendo para vocês dividir a atenção com esse computador esse celular e essa equipe que acompanha eles quando eles estão online eles nunca estão sozinhos então mãe você não vai aparecer assim a mãe do Pedro eu não posso nem passar atrás do computador eu tenho que atravessar a sala eu tenho que fazer um zigue-zague porque mãe poxa você está passando aqui ué mas eu estou na minha casa você está no computador eu tenho que passar meu filho você é filho de alguém você não nasceu de ouro de ovo de alguma coisa olha é muito prazer você quer que eu me vista socialmente para passar atrás do computador você quer que eu passe com um lençol como é que eu vou fazer isso aqui então assim vejam como que está sendo para vocês esse filho pós pandemia que vocês estão construindo juntos né é uma relação que está sendo construída junto e provavelmente esses pais e esses professores também estão um pouquinho diferentes e não estão não gente vamos começar a conversar nesse momento a gente fica pensando a gente puxa vida como que vai ser isso né e a escola está aí para a gente aprender como é então ela tem um caminho e nós precisamos entender esse caminho e o tempo que esse caminho leva para ser seguido né a escola precisa conhecer o nosso filho precisa conhecer o seu aluno e a escola precisa de um tempo para conhecer o aluno e às vezes eu vou dizer sinceramente para vocês ela está com medo de conhecer este aluno e não sabe por onde começar para conhecer este aluno né então a gente precisa também de uma certa forma estar presente na escola como pais e como professores ou especialistas para ajudar a escola a ter uma lente focada nessas habilidades e nessas necessidades desse aluno então a partir daí desse conhecimento ele investe as habilidades e as aptidões desse aluno e faz o seu melhor para tentar desenvolver estratégias que façam com que esse estudante possa estar conectado com essa escola então ela identifica necessidades ela planeja ações ela desafia esse aluno ou desafia a equipe a pensar sobre as questões desse aluno e ela faz a intervenção que ela julga necessária mas também a escola precisa propor alguma coisa para esse aluno diferentemente daquele contexto geral porque esse aluno exige dele e ele tem direitos assegurados também por lei que fazem com que a escola tenha que ter um olhar um pouco mais diferenciado sobre esse aluno então não basta planejar as estratégias do dia a dia mas o que mais que eu posso contribuir para o desenvolvimento desse talento Bela tem que fazer isso eu falei lógico que tem que fazer você não está vendo quando você tem uma criança com dificuldades a gente faz todo esse rastreio e prontamente você vai se estruturar para desenvolver alguma coisa para que esse garotinho ou essa garotinha não fique lá atrás com os seus pais você quer que ele faça o melhor que ele possa desenvolver alguma coisa mas quando esse meu aluno tem um pouquinho a mais eu acho que não preciso fazer nada será que é assim mesmo funciona professora vamos pensar sobre isso o que está te incomodando é fazer alguma coisa pensar em alguma coisa organizar alguma coisa ou esse aluninho está te mostrando alguém que você conhece muito bem e que talvez não tenha tido a oportunidade que ele deveria ter agora com essa nova informação que a gente tem sobre as habilidades e sobre superdotação e para nossa surpresa muitas vezes muitos professores acabam se identificando com os comportamentos de superdotação e acabam percebendo que muitas vezes na sua escolarização eles não foram contemplados e daí a gente tem que fazer quase um resgate de vida e falar puxa a sua oportunidade de divertir-se com o seu aluno e de aprender com ele e de fazer o que você poderia ter feito ou alguém poderia ter feito com você então esse é um momento bem bonito bem interessante quando o professor consegue perceber o que pode fazer pelo seu aluno então a escola avalia e redefine as ações a partir dessas proposições e desse olhar com o seu estudante e aí gente o que a gente pensa a respeito disso e a gente precisa estar conectado com essa criança com esse jovem porque o fato de eu ter tanta energia tanta vontade tanta coisa para falar tanta coisa para descobrir tanta coisa para experimentar eu preciso ter alguém para compartilhar isso e a escola é esse espaço porque a gente tem além da família a gente tem muito colega na sala de 25 a 30 não são meus 5 primos os meus 10 tios eu tenho muita gente para compartilhar isso e é um espaço onde eu tenho a crença de que vai me proporcionar desafios ou coisas diferentes que eu aprendo em outros lugares então o de Pachopa fala que segurar algo na mente é como segurar a respiração se a gente tampar essa respiração a gente vai sufocar se a gente segurar a nossa energia vital que é produzir alguma coisa com a nossa energia de criação e de talento ou de de descoberta de exploração desse meio desse espaço desse conhecimento de questionamentos eu não consigo eu vou sufocar também por isso que eu preciso às vezes me levantar e sair eu preciso falar 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 sem parar eu preciso levantar a mão 30 vezes quando a professora pergunta porque eu preciso esvaziar a minha mente eu preciso esvaziar o meu desejo de aprender e aí a gente precisa pensar que as estratégias de um currículo para os estudantes de superdotação elas precisam ter uma conexão primeiro com o que esse professor domina com o que ele é experto em desenvolver quais são as suas habilidades os seus conhecimentos e principalmente qual é o conhecimento que ele tem desse aluno que ele está recebendo de superdotação e de um comportamento que vai estar fazendo ele refletir sobre as suas práticas pedagógicas então ele pode trabalhar de várias formas ele pode instigar o seu grupo de alunos a pensar de formas diferentes ele pode trazer uma resposta e pedir para os alunos elaborarem os seus problemas e fazer uma grande rola e falar vamos ver quais são os problemas que nós temos aqui a partir desta resposta o que vocês estão pensando sobre isso ou ele pode trazer um problema que não tem resposta nunca porque é um problema que é só mesmo para fazer o exercício de pensar em não ter uma solução e isso não é um problema quando a gente não encontra uma solução e para muitos alunos não ter solução é um dilema muito grande porque ele precisa apresentar alguma coisa ele foi treinado para demonstrar que tem uma resposta então pensar de uma forma diferente de um modo divergente traz uma certa inquietude nós precisamos confrontar as informações estamos estudando sobre meio ambiente sobre vamos pensar sobre superaquecimento global aí vamos fazer uma busca eu tenho muitos alunos que fazem assim eu vou na internet professora pego lá o Google e pego as dez primeiras páginas que o Google me apresenta eu falei você está sendo direcionado pelo Google é isso que você está não eu estou fazendo a minha pesquisa eu falei mas quem que colocou os dez itens lá para você procurar foi quem você escreveu alguma coisa ou veio do nada assim o Google achou que na sua cabeça essas respostas seriam as mais adequadas será que é só o Google que tem o Google dentro do Google a gente tem revistas como Nacional Geográfica a gente tem revistas de meio ambientalistas a gente tem revistas de institutos de meteorologia a gente tem sites organizacionais a gente tem sites governamentais a gente tem sites das universidades a gente tem o Google olha como abre tudo bem e a entrevista de um especialista por exemplo ou talvez uma pessoa que está sendo impactada pelo superaquecimento na sua região alguém pensou nisso em ouvir a vítima do processo alguém pensou em ver um vídeo sobre de repente vários peixes que tem aparecido sem vida na costa de repente da Austrália as águas vivas que inundaram três praias no continente europeu durante essa semana vocês estão sabendo disso o que está acontecendo e opa então não é só o que o Google quer que eu pesquise certo? então a gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos independente de ser superdotado ou não mas esses nossos meninos e meninas superdotados vão ter um olhar muito diferente sobre essas questões né? então a gente precisa trazer ideias que se que se conversem ideias que são conflitantes opiniões de pessoas diferentes trazer formas diferentes de abordar o conteúdo de propor estratégias que façam com que esse aluno se conecte não necessariamente dando muito mais atividade ou repetindo um exercício infadônio porque ele conseguiu convencer resolver mais rápido que os colegas então os colegas fazem dez exercícios e o Pedrinho vai fazer trinta porque ele é muito rápido mas ele precisa estar no mesmo tempo com os seus colegas isso é um horror para qualquer criança imagina uma criança que já dominou um certo controle né? então a gente precisa explorar outras questões então talvez às vezes quando a gente vai na escola como pais e os professores quando vão apresentar as estratégias eles não estão suficientemente claros para descrever o que eles pretendem fazer ou quais são as estratégias que eles pretendem usar para as suas crianças e isso não fica claro para as famílias na elaboração do PEI e não fica claro também para a criança que está no sene desse centro de atenção da escola então a gente precisa entender todo esse processo né? e como trabalhar com esse currículo que é flexível ninguém diz que não pode ser alterado e o professor tem a varinha mágica a varinha de bundão mesmo que a equipe pedagógica diga que não é possível fazer isso mas o professor em sala ele tem o domínio da turma ele tem as estratégias e ele pode fazer sim as alterações que forem necessárias de médio, grande forte para que esse aluno possa desenvolver o melhor das suas competências então pensando nessa questão eu acho que eu trouxe aí para vocês duas possibilidades que é um artigo que foi publicado na revista da NEC ano passado foi 2020 há dois anos já sobre como que a gente pode intervir identificar e atuar com os alunos de altas habilidades na escola no olhar em parceria com a nossa querida Angela Bimboim que fez essa essa produção comigo então é uma coisa que vale a pena a gente revisitar e perceber que ainda assim se faz necessário informar a escola informar os educadores a respeito de como oportunizar isso aos seus alunos e vou falar eu falo muito dos meus pais eu falo assim meus pais são os pais dos meus alunos o que vocês puderem falar e trazer para os professores no sentido de gente eu descobri isso aqui de repente a gente podia ler junto e eu trouxe isso aqui talvez possa te ajudar em ter uma ideia eu sei que é muito desafiador mas eu vou trazendo para vocês e a gente vai conversando de uma forma bem leve e que possa aproximar esse professor das necessidades do teu filho de uma forma bem inteligente e sensível e apoiando muito esse professor que também está conhecendo o seu filho agora não vai ser um relatório neuropsicopedagógico ou neurológico ou neuropsicológico que vai trazer de imediato para esse professor qual seria a estratégia que vai ser adotada no P&D porque esse professor além dos relatórios que são situacionais a um determinado momento de vida desse estudante as pessoas que estiveram com ele então tem crianças que se mostram mais outras que se mostram menos estar bem confortável para responder aquelas perguntas então até mesmo os exames psicométricos respondem parte tudo o que a gente está vendo esse grande SBR da inteligência o que é expresso e o que está por trás dele que tem muito a ver com essas emoções estar presente ou estar querendo fazer isso ou mostrar-se para um terceiro que talvez ele só veja a primeira vez quatro encontros para resolver uma questão e é bem diferente de estar com alguém com um mês dois meses três meses de rotina alguém que está com ele há um ano então a gente precisa entender sobre essas questões então o plano de desenvolvimento de ensino que é um plano mais abrangente que é aquele olhar da escola sobre a criança e suas necessidades e que vai apresentar para o professor quais são as prioridades desse aluno em contrapartida com o plano individualizado de ensino com o PEI que é aquela prática pedagógica diária aquele plano que vai descrever a ação do professor como esse currículo vai ser acessível a este aluno então é um processo de construção coletiva não é só a escola muito menos do especialista ao psicólogo ou psicopedagogo porque ele não está na sala tá então ele não está lá com esse aluno ele não sabe ele tem algumas algumas dicas mas o aluno que está lá na sala não está com a Vera está com a Suzana está com a Marília e essa relação se estabelece entre a Marília e o Pedroca não a Vera intermediando a Marília para atuar com o Pedroca a gente pode conversar sobre isso como ela se sente melhor como pode ser feito mas essa relação é única desses dois parceiros assim como a escola não tem condição e eu entendo muito os pais quando se queixam que os professores professores os professores querem que os pais intervinham de alguma forma com o comportamento ou uma condição do seu estudante olha não está fazendo a tarefa não consigo mas gente eu estou lá em casa já conversei com ele ele sabe o que precisa eu não tenho controle remoto que a partir do momento que eu falo com o aluno ele muda o comportamento em sala porque essa relação acontece naquele momento com aquele espaço e com aquelas pessoas então ele é um processo que envolve os quatro níveis a coordenação pedagógica o professor a família e a própria criança ou o próprio aluno então eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho sobre como a gente pode desenvolver isso conhecer a diferença desses dois planos estabelecer com a escola um olhar de construção preliminar eu tenho usado isso gente é muito mais leve olha nós vamos fazer o P não nós vamos fazer a versão preliminar do P vocês podem eu gostaria de ter uma versão preliminar do P do meu filho ó como ficou mais leve gente não é o P pronta prontamente executável a partir de uma experiência mas é algo preliminar isso quer dizer que a escola vai desenvolver esse P a gente vai sentar vai conversar vai alinhar e de repente faz uma reorganização do P é como se fosse um esboço então a escola tem um outro olhar sobre esse desenvolvimento e esse planejamento ele tem direito para ter o P ele tem necessidades específicas vocês não vão fazer esse P não atende olha essa versão preliminar que nos foi apresentada essa palavra é mágica fica mais suave e a gente tem conseguido assim com as escolas um olhar muito mais leve muito mais abrangente né e aí eu trouxe aquela aquela dica que eu sempre coloco no final dos meus relatórios quando eu termino que é apresentar a proposta de plano de atendimento educacional especializado que a Cristina Deluda eliminou né no livro que nós temos aí com a Ângela também um capítulo onde a Cristina delineou passo a passo de como a escola pode organizar um plano de atendimento especializado e como que a família a partir dessa leitura pode também ajudar a escola nesse processo tá então ele está no capítulo do livro e essa versão que eu coloquei aqui é uma versão que a Cristina Deluda usa no seu blog da UF então vocês podem baixar e também apresentar para os professores para as escolas eu tenho conversado para as escolas é que licença gente a partir dessa sugestão que é um olhar que a Cristina teve muito adequado assim eu acho que foram bem felizes observando as necessidades do MEC e a orientação do MEC para o planejamento individualizado de ensino associar também as orientações de professor Renzuli quando a gente fala dos enriquecimentos que são mais adequados para ser desenvolvido na escola então ela fez a junção disso e criou um documento que é muito próximo das necessidades dos alunos de altas habilidades e que a escola pode baseado nesse desenvolver ou a partir dessa concepção dessa ideia também promover o seu ajuste e eu ainda falo mais para aqueles alunos e para aqueles professores que estão com dupla condição ou dupla excepcionalidade então ele tem um plano de suplementação pela questão da superdotação e ele precisará ter uma adequação em relação às outras áreas dele então esse pay da criança ou do estudante de dupla excepcionalidade ele é um misto entre um plano específico voltado para as altas habilidades e aquele que ela faz adequação para ter uma melhor acessibilidade e uma melhor performance aí do educador com o seu aluno considerando todos aqueles aspectos que a gente já tinha falado antes tá e aí eu falo também um pouquinho dessa aceleração trago o texto da Fernanda para você compartilhar com vocês esses slides hoje o gente Maria Lúcia está com eles e é para todos vocês quem fizer necessidade ou fizer esses artigos todos é só solicitar Maria Lúcia lá no INODAP que ela manda para vocês tá bom acho que eu fiz duas juntas ou não 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 tá certo é porque está aqui a tela e aí eu não estou conseguindo e aí eu passo a palavra agora para essa minha querida amiga Maria Lúcia para falar um pouquinho de uma percepção que ela está tendo sobre essa questão e ter mais algumas coisinhas aí que depois vocês vão ter o prazer e o privilégio de acompanhar aí nas linhas que a gente vai falar dessa questão da família qual é o nosso caminho da família com relação às altas habilidades que a família também tem percurso ela também precisa conhecer o seu filho sua filha precisa descobrir os traços do seu filho e a gente tem uma questão também se eu não consigo trabalhar as reatividades do meu filho se eu não consigo ainda conduzir a intensidade do meu filho e da minha filha como é que eu posso exigir que em uma escola essa criança vai ter um funcionamento que eu espero que ela tenha é uma reflexão que eu passo para vocês eu faço como mãe que eu fui que eu sou o Deus o livro que eu sou mas pensando nos meus filhos crianças com toda essa história com essa trajetória não posso exigir do outro se eu não posso dar para o meu filho as melhores condições e algumas coisas são básicas e são o papel da família nesse sentido que eu estou falando para vocês e que se tiver algum percurso que nós não conseguimos resolver sozinhos que a gente precisa procurar ajuda e que a gente não pode ter vergonha de falar que é a nossa necessidade então às vezes as famílias me procuram e eu falo me diga claramente não tenha eu estou aqui só vou eu e vocês a gente está com a porta fechada ninguém vai saber isso é o seu livro de confucionário o que o seu coraçãozinho está desejando o que ele está clamando me diga que eu posso ajudar em que momento eu posso ajudar e muitas vezes a fala da família é essa eu não consigo ter meu filho não consigo ele não tem nenhum problema e quando você vai fazer anamnese vai mas ele não faz isso mas você não faz de jeito nenhum se eu fizer assim ele vai fazer assim 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 começa a aparecer as pequenas dificuldades e aí eu faço a pergunta o que está te incomodando mais com a sua criança são as habilidades que ele tem ou as dificuldades e as intensidades que ele tem apresentado e daí a gente vai conversar a partir daí sobre como a gente pode desenvolver esse autoconhecimento da criança de si mesmo e da família pelos seus filhos e como a gente pode direcionar todo o trabalho que pode ser consolidado com a família mas nós temos um papel como mãe e pai que a gente não pode passar para assim diante a gente não pode direcionar para a escola a gente não pode direcionar para o psicólogo a gente tem que trabalhar em casa então sejamos honestos com as nossas questões para que os nossos filhos possam ter a oportunidade de vencê-las eu acho que isso é uma coisa que envolve todos nós não está sendo fácil para ninguém para a quarentena e pandemia está sendo muito difícil para todos nós pais e mães precisam de um momento para chorar suas lágrimas para solicitar um ar puro para refletir para respirar vocês se sentem acolhidos quando a gente permite que vocês façam uma fala de vocês vocês não podem ter medo de falar vocês tem que expressar essa fala esse desejo esse sentimento e nós temos que descobrir isso caminhando com os nossos filhos a gente aprende com ele cada dia um pouquinho e consolidando essa caminhada a gente vai entendendo esse funcionamento e essas exigências vão ficando mais leves e eu digo para vocês que a condução da família fica melhor e que a criança responde muitas vezes melhor e aí só para fechar para a Maria Lúcia coitada começar a falar eu trouxe um pouquinho dessa questão da família esse artigo aliás é a cópia da dissertação que eu acho bem interessante eu gosto muito da Paulinha Sacagut tenho maior admiração por ela e ela trouxe esse olhar sobre a questão da família no desenvolvimento afetivo emocional desses nossos alunos principalmente baseado nas questões de assincronismos que achamos que os nossos filhos tem ou que os nossos olhos permitem e tem que se olhar sobre uma outra condição sobre uma outra esfera vale a pena a leitura e a reflexão não vamos colocar digamos assim questionamentos de acusatórios não, não, não mas vamos pensar sobre um outro ponto de vista lembra daquele exercício que eu falei que a gente precisa fazer com as crianças de altas habilidades de ouvir diferentes pontos de vista e refletir a partir deles acho que vale a pena essa questão do olhar da família com o sincronismo e a parentalidade positiva na intervenção com os nossos filhos nossos estudantes superdotados que eu acho também fabuloso porque tem a ver com a intervenção dos pais na escola e nas suas crianças tá então agora eu passo a palavra para a Maria Lúcia porque esse equilíbrio ele é um equilíbrio bem sutil e eu tenho assim nesse meu caminhar eu tenho percebido que as famílias quando são formadas elas conseguem funcionar melhor e conseguem apoiar os seus filhos entender esse ponto de equilíbrio e trazer para a família esse ponto de equilíbrio é muito importante pensem bem respirei fundo para dizer o seguinte o nosso filho veio com um presente especial enviado dos céus porque nós temos esse merecimento de Deus conosco e nós estamos preparados ah, é aquele Calvin Harold aquela tirinha do Calvin Harold que diz que um pai e uma mãe aliás, a mãe é capaz de resolver qualquer coisa e somos mesmo porque nós somos inspirados por um universo que nos diz que nós temos capacidade de estar com essa missão então pais vocês têm condição de apoiar seus filhos entender que alguns comportamentos são traços característicos de personalidade dos seus filhos mas outros são traços e características de um conjunto de situações que vão trazer essa neurodiversidade esse diamantezinho multifacetado que vocês receberam né então a gente precisa entender isso e separar assim bem didaticamente o que é a minha expectativa em relação ao meu filho e o que é o filho que eu tenho e qual é o desejo que eu gostaria de ter e qual é o desejo que eu posso realizar e a gente precisar caminhar com essa criança com esses filhos e com a nossa relação de pai e mãe de marido e mulher de companheiro e companheira de pessoas que estão com essa missão de educar esses filhos de buscar a melhor informação e a melhor compreensão de como eles funcionam nada é mais poderoso do que um olhar um olhar que autoriza o seu filho a ser o que ele é e por isso que eu coloquei essa imagem dessa mãe olhando pra esse filho com tanto amor e tanto poder meu filho faça o que você precisar pra ser feliz eu estou aqui do seu lado eu acredito em você eu acredito no que você fala eu escuto você meu filho e eu autorizo ser quem você deseja ser eu acho que não tem coisa mais impactante pra uma criança pra um filho de ouvir isso dos seus pais das suas mães então a caminhada é muito bonita cheia de desafios mas a gente está aqui pro jogo estamos aqui no jogo vamos jogar ele minha gente se o pacote veio com o laço fosforescente com uma papel amassadinho do lado ou se um lacinho piquititinho discreto mais vibrante esse pacote é todo nosso e ele foi feito especialmente pra gente então a gente precisa construir esse olhar com os nossos professores pais porque são eles que ficam com os nossos filhos na escola eles que estão com as nossas crianças com os nossos jovens com os nossos adolescentes com os nossos universitários nas instituições acadêmicas e nós precisamos romper uma barreira que tem se instalado há tanto tempo nós não estamos em vamos falar em situações de campos opostos nós não estamos em lugar nós estamos com um olhar único para o desenvolvimento de um ser humano que tem total condição de ser o melhor que ele puder viver a ser a partir do que a gente puder fazer por ele e ter a compreensão de quem ele é e o que ele pode fazer neste planeta então aí eu acho que a gente fecha um pouquinho com a sociedade que não trabalha em conjunto a gente tem um espaço para desenvolver esse talento e uma missão muito grande diante de tudo isso que está sendo impactado com a quarentena de reorganizar essa nossa sociedade esse nosso olhar essa nossa família esse nosso modo de estar na escola em conjunto com os outros considerando toda essa funcionalidade que a neuroplasticidade vai nos mostrar e que evidencia sim que ser uma pessoa com outras habilidades de superadotação é ser um ser com uma neurodiversidade que precisa ser entendida percebida acolhida e desenvolvida então eu acho que todos nós temos um papel muito importante em fazer essa pessoa se sentir bem pensando sobre como ele pode se sentir melhor a partir do que ele gostaria de ter como desenvolvimento mas também quais são os compromissos que ele precisa assumir a gente oportunizar esse nosso filho esse nosso aluno a ter compromisso consigo mesmo a ter metas a ter sonhos a ter expectativas e altos a serem vencidos a gente precisa permitir isso a esses estudantes a gente tem que perceber quais são as estratégias que vão facilitar esse sucesso em qualquer momento em qualquer contexto em qualquer situação e a gente precisa considerar as especificidades dessa população em especial desse nosso diamante único que dentro do processo de especificidade da superdotação nos mostra de uma forma bem particular cada um tem um jeito de ser não existe duas pessoas superdotadas nem gêmeas iguais não existem duas capacidades cognitivas com o mesmo nível com as mesmas características não conseguimos encontrar isso gente e é isso que eu amo perceber cada vez que eu recebo uma criança um jovem ou um adulto um senhor uma experiência com um idoso tão linda nossa depois eu sei dar uma live só pra gente conversar sobre o idoso mas assim até a gente começa a ficar emocionada de tão bonito que foi impactante mas que os olhos brilhantes de qualquer fase se é uma criança de três anos se é uma criança de cinco se é uma criança de dez se é um adolescente de dezoito aquele que me ligou Vera mais uma faculdade passei em quatro ai 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 tô feliz ou se é aquele já pai olha Vera vou te mostrar aqui olha você é o seu seu meto aí daqui a pouco tá aí com você ou se é um pai que de repente se descobre aquele olhar aquele brilho estrelado não muda durante décadas durante anos e qualquer faixa etária a gente consegue perceber essa especificidade então nós precisamos apoiá-los e atender as suas necessidades do melhor ponto que nós pudermos fazer essa é também um outro blog que eu descobri recente gente tem mais ou menos acho que uns três meses ou quatro acho que é Angela e Maria Lúcia me ajudem aí com o inglês você tá querendo muito olha que coisa mais linda que essa moça fala ela é uma psicóloga e ela tem um blog sobre diversidade crianças com diversidades e ela tem ela trabalha numa psicologia mais holística mas ela fala sobre essa questão de que o nosso olhar precisa ter uma direcionalidade então vamos voltar lá pra frente com aqueles dois com aqueles dois aqueles slides que tem o cérebro e a questão da intensidade os tipos de inteligência e a intensidade que a gente tem que essa palavra hoje me faz muito mais sentido quando eu falo de superlotação por trás de cada comportamento há um sentimento e por trás de cada sentimento há uma necessidade olha que bonito isso e quando atendemos a essa necessidade em vez de focar no comportamento começamos a lidar com a causa e não com sintoma nós não vamos adoecer os nossos filhos nos nossos alunos nós vamos perceber como eles funcionam e como eles sentem no mundo e esse sentimento ele é único e diferente e não há sentimento melhor que o outro não é um errado não é um certo mas é diferente essa neurodiversidade traz essa intensidade diferente então a gente precisa entender que por trás dessa criança que tem uma reatividade maior ou que se emociona mais ou que se entedia mais em determinadas situações mudando a compreensão desse sentimento que está por trás de todo esse impacto aqui posicionado do lado esquerdo da tela a gente pode conversar com ele e pode transformar isso num momento mais abrangente para que essa criança possa se conectar com essa aprendizagem com essa escolarização que esse sentimento de intensidade de raiva de dificuldade de mostrar-se possa se converter numa autoestima positiva de uma criança forte de uma criança que entende que verbaliza realmente eu estou com raiva mas é porque eu estou frustrada eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer não tem nada com você mamãe não tem nada com você professora é porque é comigo a situação eu preciso me entender melhor para poder funcionar melhor né e por último deixar de ser essa criança que é tão sensível e tão impactada com tantas coisas para ter um olhar mais esperançoso para esse mundo ao que está pela frente pelas experiências todas que ela precisará ter e vivenciar então eu acho que eu acho que esse ponto eu gostaria de trazer como uma reflexão inicial né do que a gente pode trazer para esse novo olhar na pandemia eu acho que aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês Maria Lúcia né Ângela quem está por aqui a respeito do que a gente pôde pontuar aqui se faz sentido para vocês se vocês percebem isso com os filhos de vocês né e de que forma a gente pode também transpor esses desafios e trazer então um olhar mais cauteloso acolhedor para todos nós nos acolher enquanto pai enquanto professor enquanto mãe nos acolher acolher os nossos filhos lógicos porque primeiro a gente põe a máscara de oxigênio na gente lembra em um avião primeiro a gente cuida da gente para cuidar dos que estão do nosso lado e também ter um olhar mais afetuoso e mais compartilhado com os educadores que estão também tentando nos ajudar nessa caminhada tá bom eu acho que fico à disposição aqui para perguntas e para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente acaba de ver nesses slides você toma fôlego um pouquinho porque ela pegou começou a falar e não parou gente eu acho que eu estou hiper acelerada com o cérebro acelerado nos meninos estou pegando esse negócio o que a tua asma vai dizer porque eu tomo uma aguinha agora a Vera como sempre é brilhante em tudo que ela faz com muito detalhe com muita explicação acho que é assim muito enriquecedor para todos nós acho que é assim que nós tínhamos planejado alguma coisa mas nós estamos assim meio com o tempo meio escasso acho que vamos deixar para perguntas que não tem não tem muito o que acrescentar eu gostei muito dessa tua finalização porque é uma coisa que eu sempre digo quando chega alguma criança ah porque é rebelde porque ele bate porque ele está irritado que não sei o que digo assim sempre atrás do comportamento da criança existe um sentimento e esse sentimento é o que é mais importante e eu acho que fechou assim me senti muito muito participativa com essa reflexão porque é o que eu sempre disse até do comportamento existe um sentimento esse sentimento é o que está doendo sentimento é o que está incomodando então é aí que a gente tem que atacar primeiro e verificar o que a gente pode fazer mas eu acho assim que para a gente fechar é só pensar nós temos que pensar que com toda essa pandemia com tudo que nós passamos acho que vamos deixar para as pessoas fazerem alguma pergunta que a Dani já estava ali colocando nós temos de pensar o que nós estamos fazendo hoje a nossa tentativa nós fomos jogados dentro de um turbilhão que ninguém estava esperando ninguém estava preparado para isso eu com todos os anos que eu tenho de vida eu ouvi meus avós falarem de uma pandemia no tempo da gripe espanhola e eles também não estiveram dentro eles ouviram falar imagina na época que não tinha não tinha televisão não tinha internet como é que as notícias vinham era num jornal esporadicamente ou às vezes um rádio quando se conseguiu ter essa comunicação então hoje o que nós estamos fazendo nós estamos assim no desespero de buscar soluções inovadoras que os professores e todos nós estamos tentando fazer nós nos descobrimos fazendo lives fazendo cursos fazendo mini cursos fazendo encontros e reuniões mas outra faceta que também não está errada é uma insistência em voltar à estabilidade passada nós temos vontade de que a gente consiga estabilizar novamente mas já sabemos que não vai ser no modelo que era anteriormente então nós temos que fazer esse híbrido essa junção de situações nós nós profissionais nós professores pais mas todos que estão vivenciando isso vão ter que 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 está gerenciando essa busca de 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 soluções e essa vontade de fazer um equilíbrio que nós não sei como é que nós iremos alcançar agora eu só deixaria para vocês a pergunta assim como é que a compreensão que nós temos hoje do que está acontecendo. Como é que a compreensão do médico que está diagnosticando as crianças ou está diagnosticando, vamos dizer, nós mesmos, com as nossas sequelas, as pessoas que ficaram doentes, que estão sendo atendidas, como é que está, vamos dizer, a visão desse médico? Como é que está a visão do terapeuta que está recebendo essas crianças, que está aconselhando, do psicólogo, do psiquiatra que está receitando o remédio? Como é que está a visão deles? Como é que está a visão do professor que está recebendo essas crianças dentro da sala de aula? Então, nós temos que pensar que essa criança que está entrando na sala de aula é um aluno que não existia. É um aluno que não existia para esses professores. Então, um aluno que entra no terceiro ano, ele não teve o primeiro, o segundo regular, o terceiro... Outro dia, uma professora disse assim, eu dei a prova do terceiro, ele não conseguiu fazer. Digo, sim, porque ele não teve a pré-escola normalmente, a educação infantil, ele não passou por um primeiro regular, como a Beirinha disse, fazendo todos os treinos grafomotores, fazendo tudo aquilo que era necessário, tendo essa vivência diária, e, de repente, não passou por um segundo, aí eu dou a prova do terceiro, e eu acho que ele vai ter a mesma competência de uma criança que teve essa regularidade. Então, esse aluno não existe. O aluno... Nós que trabalhamos com avaliação, os testes de avaliação foram feitos para crianças que não existem também. Essas crianças estão passando por uma testagem hoje, é uma testagem que foi feita para a criança, que já era uma padronização. Agora, essa criança que nós vamos testar não existe. O médico que vai fazer um diagnóstico ou consiga número qualquer, ou seja, ele vai ter uma série de fatores que ele vai verificar que não eram os mesmos fatores, e aquele checklist é de comportamentos que existiam antes da pandemia. Então, esse SID, número qualquer, até o superdotado tenha SID, não existe essa pessoa. Nós vamos ter que reformular desde os critérios de diagnóstico os nossos protocolos de avaliação, os nossos protocolos de comportamento escolar, os nossos protocolos dentro da nossa casa. Então, se nós não tivermos muito cuidado com o nosso posicionamento, com as nossas opiniões e com os resultados, nós vamos estar fazendo diagnósticos equivocados, nós vamos estar taxando as pessoas de comportamentos que elas não têm. Eu vejo aqui que no Inodap tem surgido tanto autista, mas tanto autista que eu digo assim, plantar uma árvore está caindo autista todo dia, amadurece todo dia, porque todo mundo é autista. O adulto é autista, a criança é autista. Por quê? A criança está tendo comportamentos que os pais não conheciam. Os pais não ficavam 24 horas por dia dentro da casa com o seu filho. Então, a criança já ia... Muitas crianças vão pro versário muito cedo. Então, essa convivência familiar, as crianças tiveram uma overdose de pais, os pais tiveram uma overdose de filhos, nós estamos conhecendo crianças e os comportamentos estão assim, exacerbados. Então, se a criança, de repente, ela se irrita com alguma coisa, ela tem um comportamento, vamos dizer, diferenciado, nós já vamos taxar como é uma criança difícil, uma criança com problema. Vamos com calma. Normalmente, o que nós temos feito no Inodap agora, vamos esperar seis meses, vamos esperar que o ensino presencial retorne, vamos voltar para uma reavaliação, vamos olhar com mais cuidado. Mas, assim, aqueles indicativos ou critérios diagnósticos, é muito perigoso hoje a gente fazer algum tipo de diferença de alguma coisa que a gente não conhece. Porque nós não conhecemos, ou seja, as reações comportamentais das pessoas que estão... Ou que passaram por uma doença, que tiveram sequelas, que mudaram o seu humor, que mudaram a sua memória. Então, nós temos vários tipos de situações pós-Covid que estão prejudicando muitas pessoas. Então, se nós não pararmos para pensar que essa criança também é consequência dos nossos comportamentos, nós vamos começar a ter, vamos dizer, dificuldades muito grandes com esse tipo de colocações que nós estamos fazendo a respeito do ser humano, desse diamantezinho que a Vera mostrou. Então, esse é multifacetado, acho que ele vai ser mais... Vai ter mais facetas agora e essas facetas exigem muito maior cuidado. Então, acho que todo mundo, tanto os pais como professores, como os profissionais, terão que fazer uma análise mais calma e mais tranquila para que a gente consiga realmente voltar ao equilíbrio e, vamos dizer, conduzir essas crianças para uma situação mais equilibrada, porque elas vão ser crianças totalmente diferentes do que nós já tivemos nas mãos. Acho que esse cuidado a gente terá que ter daqui para frente, porque senão nós vamos ser assim muito levianos. quando se enfrenta uma situação que você não conhece, primeiro a gente tem que avaliar muito bem para depois ter as ferramentas para trabalhar com isso. Então, se a gente não avalia, nós estamos ainda vivenciando uma situação anômala. Então, se nós não tivermos essa vivência e essa boa análise, nós vamos estar sendo erróneos na nossa condução. Eu não sei se a Dani tem algumas perguntas aí já feitas, alguma coisa que você queira colocar para a Verinha finalizar para a gente. Estava ligando meu microfone. Eu tenho alguma sim? Se você quiser, já... Eu acho que podemos passar só para a gente não deixar as pessoas pelo menos as mais importantes e depois a gente responde por e-mail ou diretamente para algumas que a gente possa responder, para não deixar também... não se estender demais. Tá. É que tem algumas relacionadas ao PEI, né? Algumas dúvidas que são mais tradicionais mesmo. Agora se fala muito do PEI, né? Então, a Érica perguntou o que é o PEI. A Alessandra Mazon... Daí a Sandra esclareceu ali rapidamente a sigla do que significa, mas talvez valha a pena você dar um esclarecimento maior, Vera, sobre isso, né? A Alessandra Mazon perguntou se no ensino médio também é possível fazer o PEI. Você já escreveu ali, né? Que pode ser feito, mas eu acho que são perguntas que você pode esclarecer... Aprofundar. Aprofundar. A Gisele escreveu qual a diferença entre PEI e PDI ou eles se complementam, né? Deixa eu ver qual mais... Ainda é possível fazer o PEI quando a criança já está no sexto ano com o professor para cada matéria? Então, são todas que envolvem a mesma temática. É um grande desafio quando a gente fala por que PEI, né, gente? E superdotação? Porque apesar da gente ter aí as questões evidenciadas... Eu acho que uma das questões que foi pontuada aí também foi a questão de SID, Laudo, né? A gente trabalha com relatórios, com identificação, com relatos de observações. O SID não existe para superdotação pura, digamos assim, único superdotação. Não tem SID, gente. Ele é um construto aí de um outro nível, né? Nós não temos, graças a Deus, o SID como doença, que é um macatório de doenças, né? Para uma questão, assim, mais da área médica. Então, a superdotação é um construto diferente, é um construto psicológico, é um outro nível, né? Por que que isso acontece? Porque muitas vezes o PEI está associado, o planejamento individualizado de ensino, está associado, vinculado às áreas da deficiência. Então, muitas vezes, pode até ocorrer de nós termos aí um aluno de altas habilidades com uma outra condição coexistindo. Mas isso não quer dizer que essa coexistência vai marcar o transtorno, a dificuldade que esse aluno tem como um SID da superdotação, entendeu? Que pode até aparecer como uma explicação clínica para um tipo de contexto que pode ser evidenciado. A gente pode ter como dupla ocorrência algumas questões, como o TDAH, o déficit de atenção, interatividade. A gente pode ter algumas questões de aprendizagem, de silexia. Mas não são todos os alunos, todas as pessoas perdotadas que vão ter isso. E uma coisa não significa que vai existir sempre nessa pessoa, né? Então, o transtorno do autismo, né? O TDAH, hoje, quando você falou da questão do TDAH, TDAH1 parece que é uma epidemia, realmente, né? Então, a intensidade muitas vezes leva a isso, né? Leva a ter essa dupla possibilidade no olhar de quem não conhece muito as características da superdotação. A questão sensorial, a gente tem dentro da Associação Americana de Terapia Ocupacional uma aba exclusiva de GIPT. Quando nós temos uma modulação sensorial diferenciada, uma desordem, desordem, não é transtorno. Então, tem SID também, essa outra condição. Ele é uma desordem de desenvolvimento que vai acontecendo de algumas formas e que, na superdotação, pode ocorrer. Mas ela tem uma aba específica para a orientar e para descrever essas condições e que não estão associadas à TEA diretamente, mas elas podem aparecer em outras condições. Então, é como se esse comportamento e essa condição pudesse levar à interpretação de que é exclusiva do TEA e porque é criança de altas habilidades que apresente essa modulação sensorial um pouco mais observada ou diferenciada ou mais intensa possa ser uma pessoa com autismo. Então, a gente precisa entender um pouco cada uma dessas questões. O PEI vem, então, para fazer com que as diferenciações pudessem ser garantidas na escolarização de crianças que tenham aí uma necessidade de um atendimento educacional especializado. E quem faz parte disso dentro da nossa educação especial, os programas de atendimento aos alunos de altas habilidades se concentram muitas vezes no contraturno com um acesso favorecido pela educação especial. Não é aluno da educação especial como alunos com deficiência, por exemplo, porque não estuda em centro especializado como pessoas com deficiência cognitiva ou sensorial, por exemplo, com autismo que tem centro de atenção especializado para esses. Mas eles se encontram em núcleos de atenção à superdotação. então o MEC como estratégia para garantir a esses alunos um olhar diferenciado na escola favoreceu que eles também pudessem ser público-alvo dessa educação que garante um atendimento especializado no contrativo. Por isso que eles estão na educação especial e o PEI vem para apoiar a escola e esse aluno permitindo com que as adequações e as modificações necessárias para essa organização pedagógica aconteçam. Aqui em Brasília e nós temos no Brasil inteiro garantido por lei federal a ocorrência de você acessar o PEI para o aluno que tenha um relatório ou uma indicação de altas habilidades de superdotação independente da dupla condição dupla excepcionalidade. Então a gente tem um olhar que vem agora com a nova política de educação especial ampliando um pouquinho mais essa possibilidade do planejamento individualizado com o PDI que seria um plano de desenvolvimento individualizado que ele é mais aberto e mais genérico é como se a escola entendesse esse aluno a partir dos relatórios que ela tem e que vai ser o informativo para aquela escola do olhar e do rastreio necessário a cada ano que esse aluno ficar na escola por conta das suas questões. Gente, altas habilidades não se perde ela pode não estar tão aparente mas você não deixa de ter uma habilidade superior você pode não mostrá-la tão bem quanto você mostra para uma pessoa que atesta que você que reconhece essas habilidades que estimula e que incentiva né então assim é um fato importante então não é outra coisa que tem sido muito solicitada pelas escolas é que anualmente os pais devem apresentar um relatório atualizado da condição de altas habilidades per dotação do seu filho gente não há necessidade disso os comportamentos são evidentes estão arristados estão sendo apresentados nos relatórios a não ser que seja uma distância muito grande né uma criança que foi identificada por exemplo no começo do ensino fundamental um está chegando já no ensino médio pretendem fazer uma alteração mais específica do desempenho dele no comportamento e nas estratégias de ensino vamos ver o que esse nosso aluno evoluiu o que ele apresentou quais são as habilidades que foram mais agora evidenciadas o que ele está demonstrando mas isso não quer dizer que anualmente os pais precisam apresentar à escola um relatório neuropsicológico eu tive uma aberração uma coisa que eu falei gente por favor peçam para a escola me ligar imediatamente quando ela solicitar isso não vou falar não fale com a velha sete avaliações neuropsicológicas em quatro anos porque ele mudou de escola algumas vezes isso não existe isso não existe além de ser além de ser particular certo profissionais diferenciados porque um falava olha eu não posso fazer então você me desculpa nós já fizemos há um ano atrás você vai não precisa ser feito mas como a escola está exigindo o pai ah então peraí que eu vou dar um jeito já que a escola está pedindo eu vou lá fazer com a outra profissional ah essa aqui agora pediu não posso fazer então vou fazer sete em quatro anos então não há nada que justifique isso a não ser do desconhecimento e da área da supermercação e da evidência de que eles estão tratando esse aluno como um aluno com alguma dificuldade mais séria ou com uma deficiência ou com alguma coisa que justifique o malto é isso que eu acho que não tem nada a ver então a gente precisa estar atento a isso né então o PDI veio para trazer essa possibilidade em algumas estados vindos por exemplo os estados têm utilizado ele junto com o PAY então ele pode ser complementado ele pode ser exclusivo para esse olhar primeiro olhar da escola e o PAY tem sido utilizado mais como uma ferramenta para uso do professor e da equipe escolar no dia a dia da escolarização é lá que vão ser detalhados essas estratégias então a criança à medida que ele vai construindo com os seus professores essa caminhada esses registros vão ficando no PAY dele primeiro os registros iniciais de como a professora ou a escola entendeu que fosse possível desenvolver as habilidades dos seus estudantes e segundo registrando os comportamentos que foram evidenciados por esse aluno ao longo dessas estratégias no final de contas o que nós vamos ter ao longo da escolarização é um portfólio detalhado de todas as intervenções que a escola ofereceu para esse aluno imagine você que essa criança inuncia sua escolarização na educação infantil e vai seguindo caminhando com as escolas até por exemplo o fundamental 2 lá no oitavo ano então alguém perguntou a respeito do PAY para o ensino médio sim a gente pode fazer um PAY com o ensino médio e não vá me dizer que são 32 professores ou 22 professores a gente consegue sim fazer um PAY para esse aluno pensando nesses professores eu me lembro de um caso muito específico de dois alunos que eu atendi em uma grande rede nacional confissional particular e eram alunos do ensino médio dois alunos que tinham muitas dificuldades de se organizar um com uma sensibilidade sensorial grande não conseguia estar num ambiente com muito ruído então tinha umas estratégias específicas de aprendizagem ele ia para fazer as provas específicas fazer um atendimento naquela época nem estávamos na quarentena e ele já tinha molhado a escola inteira dos seus professores para um atendimento remoto na biblioteca com fones de ouvido os colegas estavam na sala os professores colocavam na rede as atividades e ele fazia com o professor com computador e se comunicava muito bem com todo o apoio da tecnologia da escola e ele caminhou muito bem no terceiro ano e uma moça que depois foi provada no vestibular no terceiro ano no primeiro semestre não, maio ou abril já estava reprovada com médias muito baixas com uma dificuldade grande com uma questão de saúde mental comprometida com depressão com muitas questões assim que não estava nada fácil para essa moça então eu lembro desse caso específico porque ele me impactou bastante ao chegar na escola eu tive o primeiro contato com a coordenadora pedagógica e eu tinha pedido pelo menos para o professor titular que lá no ensino médio você tem um professor de referência de todos os 30 então eu pedi pelo menos que o professor de referência pudesse estar conosco e ela falou infelizmente o professor não vai facilitar a vida dessa luta então eu queria só entender o que está acontecendo e a gente conversou bastante e tal e eu deixei algumas tarefas para ela com os professores mandei uns bilhetinhos para os professores específicos e tal e aí no segundo momento o professor titular já estava e eu fiz o acompanhamento mensal então de maio a dezembro nós tivemos várias reuniões mas eu acho que nove, dez reuniões com esse professor eu posso dizer para vocês que essa caminhada foi construída consolidada mas que no começo eu já tinha uma coordenadora no primeiro mês no segundo mês eu já tinha o professor titular no terceiro mês eu tinha a professora orientadora a supervisora o psicólogo da escola mais o professor titular na outra reunião começaram a aparecer alguns professores que tinham algumas habilidades nela eu sei que no final nós tínhamos 32 professores era quase que um conselho de classe para tratar das adequações essa menina foi evoluindo essa mocinha foi crescendo foi se sentindo mais segura os apoios domiciliares e escolares foram apoiando essa aluna os professores foram se conectando entre eles olha usa aquela ferramenta aquele aplicativo que dá certo a gente fez uma atividade com ela identificada foi muito boa ela respondeu muito bem bom resultado da história ela realmente foi para recuperação no final do ano mais de eram 17 matérias ela foi em duas apenas para uma recuperação em dezembro com todas as médias acima de oito para quem estava com um e meio e uma reprovada nos três primeiros meses e ela foi para a prova final ela fez a prova e foi aprovada ela ficou com uma dependência a escola se mobilizou e fez uma dependência fora do turno para ela poder fazer o passe em Brasília e o Enem essa aluna foi aprovada em é um curso de artes mas eu não me lembro agora gente é desenho industrial pronto não era arte era desenho industrial foi em várias universidades hoje ela está cursando aqui na UNB uma menina com uma trajetória maravilhosa então é possível sim reunir uma grande equipe 30 professores e consolidando a caminhada com a estudante com os pais e com a escola de uma forma cautelosa e que atenda as necessidades do aluno então eu digo que trazer a escola para o entendimento do planejamento individualizado é uma arte é algo que precisa ser vivenciado não é uma coisa que precisa ser exigida se a gente exigir a gente não vai ter a escola do nosso lado é direito mas a gente tem que conquistar e tem que fazê-los crer que eles podem fazer então acho que esse é o maior desafio quando a gente fala de PEI e de PDI nas habilidades é conquistar os professores e fazê-los crer que eles podem fazer o que eles precisam fazer com o planejamento para esses alunos tá? mas Vera é uma coisa que a gente acho que as pessoas estão esperando que a escola faça isso espontaneamente me desculpe mas é muito difícil pode ser que alguma tenha sim até eu sei que uma que faz eu sei eu sei uma que faz eu também conheço o que nós conseguimos no ano passado com pandemia e tudo é ter uma pessoa especialista para fazer esse tipo de coisa nós somos uma psicóloga que é psicopedagoga também e se especializou inclusive em Israel e ela está ela está coordenando a parte do PEI então o PEI que ela faz com os nossos crianças mas assim tem toda essa diplomacia com a escola todo o trabalho de fazer essa união é uma coisa muito lenta mas assim se a gente não tiver alguém do nosso lado como pais ou como instituição é muito difícil que a escola vá ter tempo de fazer isso e agora com esse retorno ao ensino presencial eu acho que o último aluno que vai ser assim foco da educação vai ser o superdotado já tinha uma dificuldade grande então agora ele não vai ser a prioridade então se nós tivermos isso na mão nós vamos deixar essa aluna descoberta durante o ano inteiro olha eu vou dizer uma coisa que não sei você Ângela e Maria Lúcia do jeito que os nossos meninos estão chegando impactados na escola e com essa intensidade eu vou dizer para vocês que essa semana eu fiz seis reuniões em escola entendeu então ou porque a escola está percebendo essa diferença ou porque a família está indo lá porque cai de escola ou porque eles estão precisando de socorro mas eu gosto de ver esse movimento isso me faz pensar que ah está chegando uma luz no fim do túnel estamos vendo alguma coisa hoje gente eu só queria lembrar vocês que educação não se faz em um dia em uma hora em um mês ela se faz ao longo de um desenvolvimento longitudinal os pequenos passos são os mais importantes os que demoram mais para serem conquistados são os mais importantes então eu quero pensar com vocês eu sei que está difícil essa emergência agora é muito e tem situações e situações tem escolas e escolas tem professores e professores prefeituras e prefeituras tem toda uma dinâmica quase um diamante também aí nessa configuração né mas eu penso que a gente precisa consolidar isso devagarinho eu fico pensando naqueles alunos eu tenho alunos que mudam de alunos como mudam de deixa eu ver de que meu Deus do céu de jogo de aplicativo porque é uma coisa tão rápida é multi assim né mas até a escola entender o aluno e fazer o P já mudou já mudou já mudou e está sempre no começo está sempre começando está sempre começando né então assim essa emergência do tempo que nós precisamos refletir um pouquinho nessa emergência a nossa emergência a emergência da criança e da equipe a gente precisa consolidar isso como parceria né é uma orquestra não dá pra ser diferente quem desafinar vai sair do ritmo e vai atrapalhar esse caminhar então eu sei que pode estar difícil sim eu fico imaginando eu não sei como vocês estão sobrevivendo eu queria até entender né de repente não chega o Netinho aqui pra mim poder entender como é que está sendo isso e o Netinho também não vai ser o filho né gente não adianta querer o Netinho agora também é diferente Angelo sabe um filho adocicado por mais que a gente queira mas não é o nosso filho a gente precisa passar pela experiência e eu digo assim ai puxa vida se eu pudesse me duplicar e de repente ser a Vera tendo os filhotes dela agora nessa condição de pandemia o que eu faria será que eu faria mesmo que esses pais estão falando se eu deixaria o meu filho no celular não sei gente uma outra realidade mas o que a gente pode fazer é escutar e acolher e tentar construir caminhos que pudessem trazer um pouco mais de esclarecimento de segurança né de apoio pra que a gente possa vencer cada um desses desafios então o PEI é um deles eu digo pra vocês não se faz em um dia nem um semestre não é porque o menino chegou na escola agora depois de caminhar por cinco escolas que essa escola que garantiu que ia fazer o PEI fará em duas semanas de aula gente atenção não é assim não é pegar um relatório e falar ele precisa fazer isso e olha eu vou dizer pra vocês quando a gente faz o trabalho com a criança de avaliação psicopedagógica das altas habilidades a gente faz um relatório psicopedagógico e eu já faço paralelozinho um plano uma orientação para o planejamento individualizado então vai o relatório da criança desse relato psicopedagógico e uma orientação para que a escola eu organizo de uma forma quase igual o que a professora Cristina Delu coloca lá nas suas possibilidades que se você ler a gente olha só pegar isso aproveitar isso usar na minha realidade eu vou ter já está tudo aqui arrumadinho mas assim falta o principal elemento que é o olhar do professor sobre esse aluno entender o seu funcionamento ver quais são as suas competências e o que ele está trazendo quais são os desejos desse aluno para consolidar esse bem não é um papel morto não são não é o que a Vera percebeu o que a psicóloga percebeu o que o neuro percebeu e a partir daí eu vou estabelecer um currículo para ele oh gente é muito mais complexo porque existe também o desejo e saber quais são os pontos que nós vamos atacar então a gente precisa de um tempo até mesmo aqueles alunos que de repente estão na escola cinco, seis anos consolidando o PEI um atrás dos outros às vezes a emergência está tão grande porque essa chegada está diferente de tudo qualquer outra que nós já tenhamos tido ao longo da atenção dos nossos filhos e eu quero o PEI para ontem nós estamos em fevereiro né gente hoje é dia 22 algumas escolas iniciaram as aulas no dia 10 ai Vera mas esse PEI tinha que ter sido feito ano passado será gente esse PEI tinha que ter sido feito ano passado como assim e como é que esse aluno evoluiu as férias como é que ele chegou aqui como é que no primeiro dia de aula eu já botei um PEI pronto para ele gente vamos pensar sobre essa emergência um pouquinho também né vamos construir esse olhar junto com a escola é muita coisa para a gente pensar é por isso que o nome dessa nossa fala de hoje é aventuras e desenhoturas estamos aqui juntos então vamos vamos nos dar as mãos né e ver o que nós vamos descobrindo e vamos fazendo essas trocas eu acho que a gente tem que agradecer muito para a Vera agradecer para todos que ficaram todo esse tempo conosco né Luiz depois eu respondo para você meu bem eu vi aqui agora Maria Lúcia desculpa o Luiz perguntando como que chegou para mim né ficou pensando sobre a pandemia e as características sócio-afetivas acho que nós vamos deixar as respostas para depois e depois eu faço para você meu bem tá essa resposta eu passo para você o pessoal ficou aí depois eu fiquei de passar aí depois o slide né para Maria Lúcia tem e aí eu só compartilhar aqui rápido meu e-mail qualquer coisa viu gente vocês entrem lá rapidinho ó último slide lá rapidinho para a gente subir o endereço de e-mail que também pode ser fica aqui à disposição de vocês opa subiu tá qualquer coisa ai não não apareceu aqui não gente então Maria Lúcia é não tá achi pronto tá só para qualquer coisa às vezes eu respondo rápido às vezes demoro um pouquinho tá gente porque até as crianças chegar em casa me organizar mas eu sempre que possível estou aqui à disposição tá bom nós contamos com você agradecemos imensamente a sua paciência a sua disponibilidade né para ter acesso aos slides que estão perguntando é só passa para o INODAP e solicita para nós e a gente vai mandar para quem solicitar né nós temos a listagem de quem esteve na palestra nós temos o e-mail de vocês é só vocês solicitarem o INODAP que a gente estará passando certo a Dani já pôs ali o nosso e-mail então vocês podem é tão bom estar com vocês vocês não sabem o quanto que isso aquece o meu coraçãozinho né de estar com vocês aqui até essa hora gente quase 11 horas da noite muito obrigada pela presença nós que agradecemos agradecemos a todos imagine tá e olha brilhante como sempre Vera muito obrigada pela pela tua brilhante apresentação esperamos que a gente possa sempre ter essas nossas dúvidas esclarecidas e essa tua dedicação essa disponibilidade que você sempre tem conosco tá certo foi esse link uma boa noite para todo mundo né ótimo um beijo minha anjo parabéns eu amo ouvir você eu amo eu amo vocês todos também tantos anos que a gente já se conhece eu nunca me canso de beber da sua fonte de conhecimento porque é uma fonte prática é uma fonte amorosa é uma fonte que que tá é realmente de escuta né do seu aluno então acho que você tem coisas demais para passar esse grupo aqui que tá aqui te ouvindo né foi privilegiado realmente eu eu fico sempre emocionada acho que você obrigada são os olhos amorosos de parceiras de longa data né a gente tem esse acolhimento e são inspirações também para todos nós são minhas inspirações para que a luz diante eu fico muito feliz além da questão profissional com esse contato mais afetivo de amizade de carinho né de respeito pelas grandes profissionais e pessoas que estão construindo com a gente esse caminhar agora vem o novo espaço do Instituto Virgolim tá ali bem lindo precisa lá do seu olhar sobre ele vamos lá vamos caminhar vamos boa noite a todos conta comigo tô com você coladinha imagina muito obrigada Vera mais uma vez obrigada minha querida por tua presença conosco também obrigada Dani imagina obrigada a vocês boa noite gente boa noite tchau 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 tchau